Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde, temos quórum hoje de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar, declaro aberta a trigésima segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de dois mil e vinte. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje, temos aqui dois comunicados, o primeiro é que na próxima quarta-feira, é dia dois amanhã, portanto, vamos realizar de maneira virtual reunião aberta a toda a sociedade para apresentar a metodologia e o cronograma de elaboração da agenda regulatória vinte e um, vinte e dois. Esse é o início do processo de construção de um importante mecanismo, importante instrumento de gestão da ANEL e maiores informações podem ser obtidas na página da agência na internet. E na próxima segunda, dia sete, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública quarenta e três dois mil e vinte, aquela referente à taxa equivalente de disponibilidade forçada, o TEIF, e de disponibilidade programada, o IP, de para fins de aplicação da resolução seiscentos quatorze, no caso da revisão de garantia física de energia. Então, fiquem atentos, segunda-feira, dia sete, encerra a audiência pública, a consulta pública. E para finalizar o nosso informe no dia de hoje e também finalizar a série de vídeos sobre os principais serviços que a ANEL oferece à sociedade, ao cidadão, ao consumidor, hoje vamos apresentar o processo eletrônico da ANEL, com destaque para o protocolo digital da agência. O protocolo digital veio para aprimorar o recebimento de documentos de maneira mais eficiente, rápida e econômica, tanto para os recursos públicos, quanto para o usuário. Esse e outros vídeos estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. E o protocolo eletrônico também tem feito uma grande diferença nesse período de pandemia que estamos vivendo. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo do protocolo digital da Agência Nacional de Energia Elétrica. Na ANEL, o recebimento de documentos é rápido, seguro e 100% digital. Acesse a página do processo eletrônico no site da ANEL, no endereço que aparece na sua tela e encontre os diversos serviços relacionados ao envio de documentos digitais destinados à ANEL. O protocolo digital veio para aprimorar o recebimento de documentos de forma mais eficiente, rápida e econômica, tanto para os recursos públicos quanto para o usuário. Para utilizar o protocolo digital, o usuário deverá realizar seu cadastro e gerar uma senha de acesso. Assim, ele pode protocolar documentos originalmente digitais e cópias digitalizadas encaminhadas em diversos formatos. Também poderá assinar seus documentos utilizando o assinador de documentos digitais da ANEL. Confira os tutoriais sobre como utilizar esses e outros serviços na página processo eletrônico. Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail protocologeral arrobaaneel.gov.br. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, concluídos os informes no dia de hoje, então solicito ao secretário-geral, não, mas antes de a gente apresentar aqui a ordem de julgamento, vamos aprovar a ata da reunião passada. Então, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Então, em aprovação, em votação a ata da reunião passada? Eu voto pela aprovação da ata. Também aprova a ata. Senhoras diretores, também aprova a ata. Também aprova a ata da reunião passada. Também aprova, em todos concordando, declaro, então, aprovada a ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Eu claro que a 32ª reunião pública ordinária da ANEL, realizada nessa data, de 1º de setembro de 2020, informamos que a pauta foi publicada com 39 itens, o bloco com 28 itens, do item 12 ao 39. Foram retirados de pauta os itens 10, 11, 13 e 25. Temos pedidos de sustentação oral para os itens 5, 9 e 17. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e ato disponíveis desde a quinta-feira passada pela Rede Mundial de Computadores. Na ordem de deliberação, primeiros processos do bloco, dos itens 12 ao 39, exceto os retirados de pauta 13 e 25 e o destacado item 17. Na sequência, faremos do item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É o que tínhamos e 17. Agradeço a sua manifestação do secretário geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, está em votação o bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco, com exceção do item... Um momento, por favor, que eu estou regimentalmente impedido. Um momento, por favor. Está aqui, perfeito. Aprovo os itens remanescentes do bloco, com exceção do item 17, pois fui o superintendente responsável pela lavratura do alto de infração em referência no presente voto. Esses são os meus votos, senhores diretores. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que, diante da concordância de todos, a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela aprovação dos itens do bloco da 32ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020, fazendo registro que o item 17 conta com o impedimento do diretor Sandoval. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1 da pauta. Processo 48.500.0046.75 barra 2020, traço 75. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., com vistas ao julgamento de pedidos de reconsideração interpostos pela requerente em face do despacho número 2830 barra 2019, de forma concomitante à revisão tarifária extraordinária ou reajuste tarifário da concessionária referente ao ano de 2020, com a manutenção temporária das tarifas em vigor por força do decreto número 3.405, de 6 de dezembro de 2019. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. Em 18 de outubro de 2018, foi celebrado o contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 01 de 2018, com prazo de vigência de 30 anos, que tem como objeto regular a exploração de serviços prestados pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, a Equatorial Piauí, anteriormente denominada Companhia Energética do Piauí e Cepisa. O contrato definiu o dia de 2 de dezembro de cada ano como a data para a realização dos processos tarifários, reajustes ou revisões, sendo que a primeira revisão tarifária ordinária ocorrerá em 2 de dezembro de 2023 e as subsequentes a cada cinco anos. Conforme consta da subcláusula segunda da cláusula vigésima do referido contrato de concessão, no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária subsequente, poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária. Dentre os critérios e condições definidos em contrato para ocorrência dessa revisão, destaca-se a previsão de que sua realização ocorreria em substituição ao reajuste tarifário anual e a necessidade de que o pleito de RTE fosse apresentado com antecedência de um ano. Com base nessa prerrogativa, em 29 de novembro de 2018, por meio da carta número 26, a Equatorial Piauí requereu a realização da RTE em substituição ao RTA de 2019. Tal requerimento, tratado no âmbito do processo 48.500.00285-19, foi apreciado pela diretoria na 38ª Reunião Pública Ordinária de 2019, ocorrida em 15 de outubro daquele mesmo ano, resultando no indeferimento do pleito, conforme decisão consubstanciada no despacho número 2830-2019. Em 29 de outubro de 2019, a Equatorial Piauí apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho número 2830, contestando o indeferimento do pedido de RTE em 2019. Esse recurso aguarda julgamento para decisão em última instância administrativa pela diretoria da ANEL. Em 26 de novembro de 2019, na 44ª RPO, no processo número 48.500.005793-19, a diretoria da ANEL resolveu homologar o reajuste tarifário anual de 2019 da Equatorial Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2019, que conduziria ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores em suas tarifas de negativos 7,16%. Tal decisão foi publicada mediante resolução homologatória número 2644-2019, publicada em 29 de novembro daquele ano. Sem prejuízo da discussão em aberto sobre o pedido de reconsideração relativo ao indeferimento do pedido de RTE em 2019, em 29 de novembro, por meio da carta 070, a Equatorial Piauí requereu a realização da RTE no contexto do ano de 2020, ou seja, em substituição ao reajuste tarifário anual de 2020. Esse requerimento está em análise no processo número 48.500.007034-19. As tarifas decorrentes do reajuste tarifário de 2019 não chegaram, entretanto, a ser aplicadas, em virtude de decisão proferida em 3 de dezembro de 2019, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do agravo de instrumento número 0002455-43.2019, que informou a suspensão dos efeitos do despacho número 2830-19 e da resolução homologatória número 2644-19 até o advento de decisão da ANEL sobre o pedido de reconsideração interposto contra o despacho número 2830-2019. Em decorrência da referida decisão judicial, o diretor-geral da ANEL emitiu o despacho número 3405-6 de dezembro de 2019, determinando que, enquanto vigorasse a suspensão judicial dos efeitos do reajuste tarifário de 2019, deveriam continuar sendo aplicadas as tarifas vigentes anteriormente, decorrentes do processo tarifário de 2018, que haviam sido fixadas pela resolução homologatória número 2490, de 27 de novembro de 2018, alterada pela resolução homologatória 2523, de 26 de março de 2019. Em 30 de julho de 2020, mediante o ofício 01214, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, encaminhou à superintendência de gestão tarifária aparecer de força executória, de modo a tornar insubsistente a decisão que determinar a suspensão dos efeitos do despacho número 2830 e da resolução homologatória 2664, ambos de 2019. Em 24 de agosto de 2020, mediante carta número 46, a Equatorial Piauí apresentou o requerimento com pedido de medida cautelar com o seguinte pleito. Um, julgamento do pedido de reconsideração interposto pelo Equatorial em face do despacho 2830 de 19, de forma concomitante, a revisão tarifária extraordinária ou reajuste tarifário da concessionária, referente ao ano de 2020, a ser processados em 2 de dezembro de 2020, para que, a, caso o pedido de reconsideração seja deferido pela ANEL, os efeitos da RTR referentes ao ano de 2019 retroajam a 2 de dezembro de 2019, para que sejam aplicados a partir de 2 de dezembro de 2020 e, b, caso o pedido de reconsideração seja indeferido pela ANEL, o que não se espera, os efeitos financeiros decorrentes da diferença entre os valores praticados até o momento e o percentual negativo de reajuste tarifário de 2019, conforme aprovado pela resolução homologatória 2644-19, sejam aplicados a partir de 2 de dezembro de 2020. E, por fim, subsidiariamente, com o término dos efeitos da liminar judicial concedida para a garantia do serviço público adequado, regular, eficiente e transparente aos seus usuários finais, caso a diretoria da ANEL entenda necessário aplicar de forma imediata o reajuste tarifário na aula de 2019 a requerente, que seus efeitos sejam determinados a partir de 2 de setembro de 2020, com a revogação do despacho 3.405 de 2019, a partir da data em questão e não a partir de 14 de agosto, em virtude da prolação da decisão judicial, resultando na aplicação das novas tarifas por três meses completos. Esse foi o pedido. Em 26 de agosto de 2020, mediante sorteio extraordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 27 de agosto de 2020, a pedido da distribuidora, foi realizada a reunião em que a Equatorial detalhou os aspectos que envolveram seu requerimento. Na mesma data, por meio da Carta 48, a Equatorial-Piauí complementou seu pleito com parecer jurídico que trata da competência legal da ANEL para decidir sobre a aplicação e prorrogação das tarifas das concessionárias de distribuição de energia elétrica, quando solicitado pela distribuidora e verificado o interesse público dos consumidores. Diretores, esse é o relatório. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. A própria adoria não foi consultada especificamente nesse caso, porém nós tivemos diversas interações com a SGT e com alguns diretores a respeito do assunto e, na nossa visão, os pedidos de cautelar que são formulados são dois pedidos. O primeiro, ele não deve ser acolhido. O julgamento do pedido de reconsideração deve ser tratado em autos próprios e não ser objeto de deferimento de medida cautelar. Quanto ao segundo ponto, em razão da queda, da cassação da medida liminar que suspendia o reajuste tarifário deferido pela ANEL em 2019, o entendimento da Procuradoria é que deve ser aplicada de imediato o índice aprovado em 2019 com efeitos para frente. No entanto, em relação ao período já faturado, a Procuradoria entende que é possível a constituição de componente financeiro a ser incluído no próximo movimento tarifário. Então, essa é a manifestação. Ok. Passo, então, à fundamentação. Conforme relatado, o requerimento e análise desse voto tem como objetivo principal a autorização pela ANEL para a continuidade da aplicação pela Equatorial Piauí das tarifas fixadas pela Resolução Homologatória 2490 de 2018, alterada pela Resolução Homologatória 2523 de 2019 até 2 de dezembro de 2020. Essas tarifas foram homologadas em decorrência do processo de reajuste tarifário de 2018 da distribuidora. As justificativas apresentadas pela distribuidora para o pedido, em síntese, foram salvaguardar seus direitos ainda em discussão no pedido de reconsideração interposto contra o despacho número 2830 de 2019, que indeferiu o pedido de RTE em 2019. E, além disso, assegurar suposto atendimento ao interesse público, o que se daria por meio de uma previsibilidade e estabilidade tarifária. Aprofundando, a Equatorial Piauí entende que a aplicação das tarifas homologadas no reajuste tarifário de 2019, antes do julgamento do pedido de reconsideração apresentado em face do despacho 2830 de 2019, relativo ao indeferimento do requerimento de RTE para aquele ano, feriria seu direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que, em caso de deferimento da RTE em 2019, a RTE em 2019 substituiria o reajuste tarifário daquele ano, fazendo com que as tarifas a serem aplicadas fossem distintas daquelas homologadas pela Resolução Homologatória 2664 de 2019 também. Sobre a questão da estabilidade tarifária, a Equatorial Piauí alega que, mesmo em caso de indeferimento do pedido de reconsideração em face da RTE 19, seria benéfico ao interesse público, incluindo os consumidores, manter os níveis tarifários atualmente em prática. Isso porque há uma certeza, por parte da distribuidora, de aprovação do pedido de RTE em 2020, o que resultaria em índice positivo de reposicionamento tarifário a ser aplicado a partir de dezembro de 2020, substituindo o reajuste tarifário ordinário deste ano. Nessa hipótese, os valores cobrados a maior em decorrência da não aplicação do reajuste tarifário de 2019 gerariam um componente financeiro que poderia compensar, em parte, o índice de reposicionamento tarifário da RTE de 2020. Essa situação, segundo a requerente, não causaria qualquer prejuízo ao Anel ou aos consumidores, que terão os efeitos positivos ou negativos refletidos a partir de dezembro de 2020. Segundo a distribuidora, caso sejam aplicados de imediato as tarifas homologadas na resolução homologatória 2664 de 2019, ocorrerá uma redução tarifária neste momento, decorrente da aplicação do reajuste tarifário de 2019, que teve, como eu já mencionei, um índice negativo em pouco mais de 7%, e logo em seguida, em dezembro de 2020, uma majoração das tarifas em percentual mais elevado, em decorrência da RTE que está sendo processada. Essa situação seria prejudicial, do ponto de vista da distribuidora, por causar instabilidade em seu fluxo de caixa, especialmente nesse ano de pandemia, e do consumidor por acentuar as variações tarifárias em curto lapso temporal. No parecer jurídico encaminhado pela distribuidora, é apresentado opinativo no sentido de que a prorrogação de tarifas por aproximadamente três meses para unificação das variações para mais e para menos a partir de 2 de dezembro está dentro da competência legal da ANEL, podendo ser adotada caso a agência, ao analisar o pedido apresentado pela concessionária, entenda ser essa a melhor alternativa em benefício do interesse público. Em resumo, o parecerista avalia que a competência de definir as tarifas e preservar o clipe econômico-financeiro dos contratos de concessão não impede a ANEL de, em situações específicas e de maneira justificada, modular o início da vigência dos novos reajustes e revisões tarifárias, desde garantida ao final, os mesmos efeitos econômicos aos consumidores e à concessionária. Passando a avaliar o requerimento, conforme o argumento apresentado pela Equatorial, duas ações evitariam a aplicação das tarifas homologadas na resolução homologatória 2664 de 19. Primeiro julgamento do pedido de reconsideração em face à decisão que negou o RTE em 19, de forma simultânea ao próximo processo tarifário, pois a pendência do julgamento desse pleito era a condição prevista na decisão de eliminar judicial para suspensão de atos da ANEL, especialmente a resolução homologatória 2664 de 19, que homologou o reajuste daquele ano. E, em segundo lugar, a Lega Distribuidora não fazer, pede à distribuidora, não fazer valer os efeitos da revogação, da liminar sobre as tarifas aplicadas, independentemente de julgamento do referido pedido de reconsideração. Contudo, observa-se que, uma vez tendo sido revogada a liminar judicial, não há qualquer impedimento para que se aplique o reajuste tarifário de 19, já decidido pela diretoria da ANEL em dezembro do ano de 2019, e independente do julgamento do pedido de reconsideração em face do indeferimento da RTE daquele ano. Para compreender melhor essa avaliação, é importante conhecer a íntegra do despacho 3405, de 6 de dezembro, emitido pelo diretor-geral da ANEL, em razão da emissão da referida decisão judicial. E esse despacho informa a suspensão dos efeitos do despacho 2830, de 15 de outubro de 19, e da resolução homologatória 2644, também de 19, até o advento de decisão da ANEL sobre o pedido de reconsideração interposto contra o despacho 2830, devendo ser aplicadas, no caso da Cepisa, as tarifas fixadas na resolução homologatória 2490, de 2018, alteradas pela resolução homologatória 2523, de março de 19, enquanto vigorar a decisão judicial. Então, conforme grifado, o despacho 3405 apresenta dois comandos. O primeiro, informar o público sobre a suspensão judicial de atos da ANEL, um deles, o que homologou o reajuste tarifário do ano de 2019. O segundo, definir quais as tarifas deveriam ser aplicadas pelas distribuidoras a partir de então, já que a decisão judicial suspendeu a resolução homologatória 2664, de 19, sem prorrogar a vigência das tarifas definidas anteriormente pela resolução homologatória 2490, de 2018, que havia se encerrado em 1º de dezembro de 2019. Assim, houve a aplicação de tarifas maiores do que aquelas homologadas pela ANEL. Essa situação resulta na formação de crédito em favor dos consumidores, que deverá ser devolvido com as devidas atualizações. Resta definir, portanto, como esses valores devem ser devolvidos e se haveria razoabilidade em se estender a aplicação das tarifas definidas na resolução homologatória 2490, de 2018, como se a liminar judicial ainda estivesse em vigor, conforme requer a Equatorial Piauí. Antes de passar a essas definições, abro parênteses para refutar o argumento apresentado pela requerente, no sentido de que a aplicação do reajuste de 2019, antes do julgamento do pedido de reconsideração em face da RTE daquele ano, implicaria em prejuízo ao seu direito de ampla defesa. Na eventual hipótese de deferimento desse pedido de reconsideração, é plenamente viável que a ANEL calcule as diferenças decorrentes e considere seus efeitos como componente financeiro no processo tarifário subsequente, como estabelece o PRO-RETE. Dessa maneira, independente de quando esse pedido de reconsideração for julgado, não há prejuízo ao direito da distribuidora. Retomando agora a discussão sobre a forma de devolução dos valores aos consumidores, a primeira alternativa a se ponderar seria o refaturamento das cobranças emitidas com período de consumo desde 2 de dezembro de 2019, com aplicação das tarifas homologadas na resolução homologatória 2664, de 2019. Em que pese ter sido a própria distribuidora responsável pela decisão judicial que ensejou os fatos subsequentes, tal alternativa seria de complexa implementação, podendo gerar problema aos próprios consumidores, na medida que causaria dúvidas sobre o cálculo de eventuais devoluções realizadas nas faturas, por vezes de valor pequeno, inclusive com ajuste dos tributos então recolhidos, ocasionando maior procura em canais de atendimento e até outros litígios. Contudo, tampouco considero que a perpetuação desta situação seja uma alternativa razoável. A manutenção das tarifas ocorreria em desfavor dos consumidores, porém não são eles que pleiteiam o diferimento, mas sim a distribuidora. Em que pese já ter havido casos de diferimento, via de regra, a parte credora que propõe a postergação dos valores a que tem direito, em contrapartida da criação de ativo regulatório em seu favor. No caso em tela, a distribuidora é a autora do processo judicial que causa a formação da diferença a ser devolvida, o que o torna singular. A alegação da distribuidora para manter a tarifa com a finalidade de reduzir variações tarifárias, considerando que as diferenças poderiam ser compensadas no próximo processo tarifário, com redução do índice no eventual RTE, precisa ser avaliada também com ponderação. Não entendo adequado privar os consumidores de perceber, ainda que por curto prazo, uma tarifa menor já devidamente homologada pela ANEL há nove meses e com aplicação impedida judicialmente. Sendo assim, uma vez que não mais subsiste a restrição judicial para aplicação das tarifas homologadas no reajuste de 2019 desde 2 de dezembro, perdão, a partir de 2 de setembro de 2020, a distribuidora deverá aplicar as tarifas definidas na resolução homologatória 2664 de 2019, sendo que a diferença tarifária percebida até então deverá ser considerada pela SGT no processo tarifário da Equatorial Piauí de 2020. Por fim, embora exauridos os efeitos do despacho 3405 de 2019, aquele do diretor-geral, encaminhe pela sua revogação expressa, inclusive para que não parem dúvidas acerca de sua vigência. Passo então o dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 485004675-2020, voto por deferir parcialmente o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelo Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, no sentido de determinar a aplicação a partir de 2 de setembro de 2020 pela distribuidora das tarifas fixadas na resolução homologatória 2644 de 26 de novembro de 2019, relativas ao reajuste tarifário anual de 2019. Determinar que os componentes financeiros negativos decorrentes da não aplicação das tarifas fixadas pela resolução homologatória 2644 de 2019 sejam aplicados no próximo processo tarifário da distribuidora e, por fim, revogar o despacho número 3405 de 6 de dezembro de 2019. Diretores, esse é o voto. Em discussão... Em discussão... Aqui, senhores diretores, como bem pontuou o relator da matéria, o diretor Júlio, trata-se de tornar a ter efeito a resolução da ANEL, que publicou as tarifas da CEPISA em dezembro de 2019. Essa resolução foi julgada na 44ª reunião pública ordinária, em 26 de novembro. E aqui, então, foi publicada a resolução homologatória 2644, de 29 de novembro. Então, é tornar, dar efeito à resolução 2644. Ela foi suspensa por uma decisão judicial e, naquele momento, ela sinalizava que a tarifa deveria reduzir menos 7,16%. E, agora, essa decisão judicial que suspendia os efeitos da resolução caiu. Logo, estamos aqui em debate para dar imediato efeito à resolução, reduzindo, então, as tarifas em menos 7,16%. E estamos decidindo que aquele valor que foi pago entre o final de novembro do ano passado até agora, ele deve ser considerado como componente financeiro negativo no processo tarifário da CEPISA, que vai ser julgado no final de novembro deste ano. Acho que é uma decisão razoável. A gente dá cumprimento imediato, então, à resolução, considerando que aquela peça judicial que impediu seu cumprimento, ela foi retirada, logo a resolução volta a ser válida e, da melhor forma possível, também esse valor que foi arrecadado nesse período, considerando que não vingou a decisão judicial, ele seja devolvido aos consumidores da CEPISA no seu processo tarifário, que vai acontecer no final de novembro deste ano. É isso, acho que já de antemão concordo aqui com o encaminhamento da relatoria. Então, submeter a matéria à votação. Voto com o relator. Acompanho também o diretor relator. Eu também acompanho a proposta do diretor Júlio. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu deferir parcialmente o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Equatorial Piauí, no sentido de determinar a aplicação a partir de 2 de setembro de 2020. Portanto, amanhã, pela distribuidora das tarifas fixadas na resolução homologatória 2644-2019, relativas ao reajuste tarifário anual de 2019, determinar que o componente financeiro negativo decorrente da não aplicação das tarifas fixadas pela resolução 2644 sejam aplicados no próximo processo tarifário da CEPISA e refogar o despacho 3405 de 2019. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.0070.34, barra 2019, traço 39. Assumo. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Companhia Energética do Piauí, CEPISA, Equatorial Piauí. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Bom dia, senhores diretores. Processo 48.500.0070.34, 2019, traço 39. A Equatorial Piauí Distribuidora de Energia é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica por meio do contrato de concessão 001 de 18, celebrado em 18 de outubro de 18. O respectivo contrato estabelece a data de 2 de dezembro de cada ano como para a realização dos processos tarifários, reajustes ou revisões, sendo a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 2 de dezembro de 2023 e as subsequentes a cada 5 anos. Conforme previsto na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão 1, a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária, observando alguns critérios, dentre eles destaca-se a previsão de que a sua realização ocorra em substituição ao reajuste tarifário anual e a necessidade de que o pleito seja apresentado com antecedência de um ano, além da prerrogativa da concessionária de pedir a avaliação completa da base de remuneração regulatória. Dessa forma, em novembro de 18, a Equatorial solicitou a realização da RTE em substituição ao RTA de 2019. Tal requerimento foi indeferido pela diretoria colegiada no âmbito da decisão exarada por meio do despacho 2830 de 2019, na qual a empresa interpôs recurso administrativo, ainda em análise pela agência. Não obstante, em 22 de outubro de 2019, a Equatorial Piauí solicitou a realização de uma revisão extraordinária no ano de 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual e a realização de avaliação completa da base de remuneração regulatória. O reajuste tarifário anual de 2019 da Equatorial Piauí foi homologado em 26 de novembro de 2019, por meio da resolução homologatória 2644, com vigência entre 2 de dezembro de 2019 e 1 de dezembro de 2020, e efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,16%. Ocorre que a concessionária não aplicou as tarifas decorrentes do reajuste tarifário em 2019, em virtude da decisão judicial proferida favoravelmente em 3 de dezembro de 2019 pelo TRF1, nos autos do agravo do instrumento 2459-43-2019-401-40, que informou a suspensão dos efeitos do despacho 2830 de 2019 da ANEL e da resolução homologatória 2644-19, também da ANEL. Mediante decisão judicial, foi emitido pela ANEL o despacho 3405 de 2019, determinando que, enquanto vigorasse a suspensão judicial dos efeitos do reajuste tarifário, deveriam continuar sendo aplicadas as tarifas decorrentes do reajuste tarifário de 2018. A decisão judicial foi revertida em 30 de julho de 2020, conforme informou a Procuradoria da ANEL, a ASGT, por meio do ofício 1214 de 2020, que informou a emissão na mesma data de parecer de força executória, determinando a cassação da decisão provisória anteriormente deferida, de modo a tornar insubsistente a decisão que determinar a suspensão dos efeitos do despacho 2830 e da resolução homologatória 2664-19, nos seguintes termos. Ante o exposto, o exar a presente parecer de força executória para assegurar a cassação da decisão provisória anteriormente deferida, de modo que não mais subsista a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do despacho 2830 e da resolução homologatória 2664-2009, até que efetivamente examinado pela ANEL o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Para a devida instrução do processo, a ASGT solicitou informações necessárias ao cálculo da revisão tarifária extraordinária da distribuidora, por meio do ofício 347-19. Em resposta, Equatorial encaminhou-se informações da parcela A e financeiros, sem prejuízo ao pedido de reconsideração da RTE, por meio da carta 31 de 20. Na sessão de sorteio público ocorrida em 3 de agosto, o processo foi a mim distribuído. Em 18 de agosto, de forma virtual, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta preliminar da RTE a ser submetida à consulta pública. Em 21 de agosto de 20, a proposta também foi discutida com o Conselho de Consumidores. Em 25 de agosto de 20, a SRD, mediante memorando 218, informou que a Equatorial Piauí entregou a BDGD em 31 de julho de 20 e que essa foi disponibilizada para a SFF no dia 7 de agosto de 20. Por meio de minha assessoria, solicitei a SFF a descrição da fiscalização realizada até o momento do laudo de avaliação dos ativos apresentados pela concessionária, bem como a indicação sobre a existência de valor final de base de remuneração para a revisão extraordinária tarifária. Os dados requeridos foram apresentados pela SFF-ASGT, mediante o memorando 329, que encaminhou a nota técnica 152 de 20. Em 24 de agosto de 20, a Equatorial Piauí apresentou requerimento com pedido de medida cautelar, solicitando o julgamento do pedido de consideração interposto pela Equatorial em face do despacho 2830, de forma concomitante à revisão tarifária extraordinária. Tal requerimento será analisado no âmbito do processo 48.546.75, sob a relatoria do doutor Júlio César Ferraz, o qual aqui acabamos de deliberar neste colegiado. A SGT emitiu a nota técnica 170, de 28 de agosto de 2020, que submete a proposta preliminar de revisão tarifária extraordinária da distribuidora. Essa proposta foi encaminhada à concessionária e ao Conselho de Consumidores. E aqui, senhores diretores, só para finalizar o relatório, os efeitos da tomada de decisão do processo anterior, sob a relatoria do doutor Júlio César Ferraz, será automaticamente incorporado nessa abertura de CP, cujos efeitos possuem componentes financeiros negativos, que serão incorporados nessa CP, para, de acordo com a orientação que também já foi azarada pelo doutor, procurador-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, doutor Luiz Eduardo, nós, a priori, estaremos aí na submissão da CP, indicando esses valores para serem utilizados de forma como componente financeiro, recuperando aquilo que deveria ter sido aplicado em 2019 e que foi suspenso por uma liminar do TRF1. E daqui para frente, a gente segue conforme a orientação também da procuradoria. Senhores diretores, é o relatório. Passamos a palavra para a procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, nesse caso aqui tem diversos desdobramentos, mas o que importa é que nesse momento está sendo apenas aberta a consulta pública com a finalidade de se discutirem os termos da revisão tarifária extraordinária. Então, a procuradoria deixa para se manifestar, se for o caso, quando dá conclusão. Senhores diretores, a revisão tarifária extraordinária apontada para a CEPISA, ela tem o condão de estar levando um efeito médio de reajuste tarifário após todos os tratamentos de reversão da conta Covid, da reversão dos financeiros do processo, que ora esse colegiado acabou de deliberar que esse 7,19% negativo que deveria ter sido aplicado e que por força de liminar não foi aplicado. Depois de todos esses tratamentos, a gente vai ter um efeito médio no Piauí na ordem de 3,5%. E eu pedi a nossas áreas técnicas que façam a apresentação, o qual desde já já solicito ao nosso ilustre secretário-geral que coloque a apresentação em tela. Bom dia a todos. Eu sou o Zilmar Nazeno Rodrigues, especialista em regulação, trabalho na subvenência de fiscalização econômica e financeira e estarei tratando da proposta de consulta pública da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí. O segundo slide está falando da receita da concessionária, que é segregada em três parcelas. É a parcela A, a parcela B e os componentes financeiros. A parcela B é composta por dar receita de operação e manutenção, a remuneração de capital e de apreciação. O custo de capital da parcela B da distribuidora é calculado pela soma dos componentes da remuneração e da apreciação atribuídos ao investimento realizado. Para o cálculo do custo de capital, é necessário apurar a base de remuneração regulatória. A revisão extraordinária da CEPISA está prevista no contrato de concessão número 2 de 2018, que também estava previsto no processo estatório conduzido pelo BNDES, aos quais estabeleceu a possibilidade de avaliação completa da base de remuneração das condições para a realização da revisão tarifária extraordinária. Ela tem alguns critérios para que seja realizada. O primeiro é, a revisão deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual. O segundo, deve ser apresentado formalmente pela distribuidora com antecedência mínima de um ano. O terceiro, deve ser aplicadas as regras vigentes e no contrato de concessão. Ela pode solicitar avaliação completa da base de remuneração. E a revisão deve ocorrer no máximo até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A CEPISA já passou por três revisões extraordinárias. 2005, a primeira, 2009, a segunda, 2013, a terceira, 2017, e a CEPISA a quarta. No entanto, não houve essa revisão tarifária. O leilão foi realizado em julho de 2018 e o contrato assinado em outubro de 2018. O primeiro pedido de RTE ocorreu em novembro de 2018. No entanto, devido à inconsistência identificada no laudo de avaliação e na BDGD, a diretoria da ANEL decidiu pelo indeferimento do pedido de RTE de 2019. Em novembro de 2019, a concessionária protocolou um novo pedido de revisão extraordinária em sua base completa. O laudo foi entregue em agosto de 2020, que está em processo de fiscalização e a data contratual da empresa é 2 de dezembro. O escopo da fiscalização é a revisão da base completa. Ela compreende todos os ativos que prestem serviço à concessão, que ela faz parte do laudo de avaliação. O laudo de avaliação é elaborado por uma empresa credenciada uma avaliadora que ela é credenciada nos termos de resolução normativa 635-2014. O laudo de avaliação ele é protocolado na ANEL e fiscalizado pela Superintendência de Fiscação Econômico-Financeiro, onde ele é regulamentado pelo Submodo 2.3. A fiscação ela verifica e valida os dados de entrada. Verifica os dados físicos, que seria a BDGD, e os dados contábeis. Realiza o teste de conciliação contábil, onde faz o cruzamento do laudo de avaliação com a base de dados do GEL. Verifica a conformidade dos cálculos, valoração, depreciação e atualização, e certifica se todos os cálculos estão coerentes com o que prevê o Submodo 2.3 do ProRet. O laudo da Cepisa está em fiscação neste momento. Análise preliminar. As informações encaminhadas tempestivamente pela constitucionária. O teste de conciliação concluiu por um nível satisfatório de aderência das bases de dados. O resultado preliminar possibilita a continuidade do processo e, consequentemente, a abertura da AP. No caso específico da Cepisa, entre o dezembro de 2019 e março de 2020, houve uma avaliação da CFE na BDGD, da Cepisa, considerando a data base de 2019. O resultado dessa avaliação foi satisfatório. Com esse resultado, a fiscação da CFE foi retomada em março de 2020 e as próximas ações estão compreendidas entre setembro e novembro. serão realizados no laudo protocolado agora em agosto e considerando a nova data base e as determinações da fiscação já realizadas anteriormente. A base de remuneração regulatória bruta monta em R$ 3,552,000,000,000. A cota de reintegração regulatória R$ 144,028,000,000. A taxa de apreciação média apurada para a fiscação de R$ 4,02,000,000. A base de remuneração regulatória líquida R$ 2,85,000,000,000. E a remuneração do capital em R$ 246,000,000,000. Na consulta pública os valores provisórios estão compreendidos os bens que já estão na tarifa que são os investimentos até 2013 já compõem os valores atuais da tarifa. E os bens que são após 2013 até o ano 2020 esses investimentos não estão incluídos na tarifa. Por quê? Porque a última revisão tarifária da distribuidora foi em 2013. 2017 foi a data de referência para o leilão. E qual é o pleito da constitucionária? A avaliação completa dos bens. Essa avaliação completa ela requer levantamento valoração e depreciação de todos os ativos em operação. Levantamento de sobra física tais procedimentos estão previstos no regulamento vigente. Finalmente apresenta a segregação do laudo de avaliação da Cepisa em azul que corresponde a 42% do valor não depreciado a bens unitizados até 2013 ou seja que já estão incluídos na tarifa da Cepisa. Em verde que corresponde a 46% do valor não depreciado são constituídos de bens imobilizados após a última revisão tarifária. e finalmente 12% que está em vermelho que corresponde a sobra física. Essas sobras correspondem aos bens que estão em campo mas não estão contabilizados. Esses bens foram incluídos no laudo de avaliação e são objeto de avaliação. Bom dia a todos gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para apresentar os resultados da consulta pública em nome da SCFF e meu muito obrigado. Bom dia a todos o nome é Luiz Carlos Carrasa sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária vou apresentar aqui os resultados preliminares da revisão tarifária extraordinária de 2020 da Equatorial Piauí será deliberada pela diretoria para consulta pública iniciando a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí ela está prevista no contrato de concessão número 1 2018 na cláusula vigésima em que consta que ela deveria ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato o ano passado não teve a RTE inclusive foi solicitado porém o pedido foi negado pela ANEL e existe um recurso em trâmite na agência a principal característica dessa revisão tarifária extraordinária é a avaliação completa da base de remuneração regulatória aqui de pronto o efeito médio preliminar da RTE da Equatorial Piauí é de 3,50% esse efeito decorre das variações de custos da parcela A em cargos transmissão energia e receitas recuperáveis com destaque para o aumento nos custos de transmissão em 4,49% porém o principal impacto se refere a avaliação de custos da parcela B destinada à distribuição que nesta RTE é de 23,34% esse impacto é elevado decorrente da avaliação completa da base de remuneração dos ativos da distribuidora há também nesse processo o efeito da retirada de componente financeiro do ano do reajuste anterior de 12,58% negativo e de 14,61% negativo referente ao componente financeiro calculado nesta RTE que se destaca o uso de recursos da conta COVID nota-se também que o impacto a ser percebido por cada consumidor depende do subgrupo e da modalidade tarifária a qual pertence há uma diferença significativa no efeito entre o grupo A e B grupo A de 15,53% e grupo B 1,03% essa diferença decorre dos itens de custos que estão sofrendo alterações principalmente a alteração da estrutura vertical que define a alocação da parcela B os novos custos médio a proporção de fluxo e as curvas de carga resultaram em uma alteração da relatividade entre os subgrupos aqui a parcela A então os encargos setoriais variaram 0,98% sendo o principal impacto da conta de desenvolvimento energético os devidos alterações homologadas pela resolução 2664 de 2019 sobre os custos de transporte os principais componentes são rede básica e rede básica fronteira e eles tiveram um impacto no processo de 2,77% e 1,38% para a rede básica fronteira esse impacto decorreu da aprovação das resoluções homologatórias 27,25 e 27,26 de 2020 que aprovaram as novas tarifas de uso do sistema de transmissão e também as receitas anual permitidas das transmissoras essas novas tarifas portanto contribuíram para esse efeito positivo de 4,49% nos custos de transporte no que se refere a compra de energia o impacto total foi de 1,76% principalmente em decorrência dos contratos do ambiente regulado de energia do ambiente regulado CCAR que possuem um preço mais elevado que o custo médio então são principalmente contratos de energia nova e alternativa e também contribuiu com 0,60% as cotas referentes à lei 12.783 de 2013 tiveram um aumento devido à nova aprovação das tarifas pela resolução homologatória 2746 de 2020 agora a parcela B iniciamos com o custo operacional a previsão legal é que o custo operacional de 2020 seja calculado considerando o custo operacional de 2019 multiplicado por 1 mais o IPCA menos o fator X então a aplicação dessa fórmula considerando o IPCA de 2,39% e os componentes PD e T de 0% foram considerados para as servidoras designadas e também um componente Q de 0,83% resulta no custo operacional de 467 milhões cujo impacto na revisão é de 0,44% sobre a remuneração do capital que é um dos objetos principais dessa RTE a base líquida no terceiro ciclo que era de 310 quase 311 milhões passa nesta RTE a ser calculada em 2,108 milhões de 1,108 milhões cabe frisar que no terceiro ciclo toda essa base estava dentro dos ativos RGE cuja remuneração média era de 3,43% de tal modo que a remuneração do capital no terceiro ciclo foi de 10,680 milhões agora nesta RTE essa base ela toda remunerada pelo WOC cuja taxa é de 11,08% e essa remuneração representa 233 milhões Há também que considerar a remuneração das obrigações especiais que no terceiro ciclo não existir de tal modo que a remuneração do capital passa de 10,680 milhões para 246,456 milhões o que causa um impacto nesta RTE de 13,90% sobre a cota de reintegração nós temos que levar em consideração a base bruta e a depreciação e o que mais impacta nesta revisão é o aumento da base bruta em relação ao terceiro ciclo em um pouco mais de 5 vezes quase 6 vezes e a depreciação as taxas que teve um ligeiro aumento então o efeito basicamente decorre do aumento da base bruta cujo impacto na revisão é de 6,16% sobre os componentes financeiros cabe ressaltar que alguns deles tais como a CVA e a sobrecontratação foram informados pela própria distribuidora e serão validados posteriormente e merecem destaque a conta Covid cujo efeito é de menos 12,29% refere a reversão do empréstimo dessa conta nesta RTE além da liminar judicial referente a não aplicação do reajuste de 2019 essa liminar foi derrubada no mês de agosto e a distribuidora a partir de setembro portanto deve praticar a tarifa do reajuste de 2019 que foi negativo então decorrente ao período anterior restou um componente financeiro que foi calculado dessa ordem aí de 7% negativo então a proposta que será submetida a consulta pública é de que é de menos 14,61% referente aos componentes financeiros então de acordo com o cálculo proposto para a consulta pública temos aqui o gráfico da evolução da tarifa residencial convencional B1 da Equatorial Piauí então essa tarifa estaria indo para R$ 571,57 e temos aqui o período de 2010 a 2020 cuja variação do IGPM foi de 91,5% IPCA 72,7% e a tarifa do B1 de 53,2% na área de concessão da Equatorial Piauí considerando o ranking das tarifas B1 residencial convencional a Equatorial Piauí que estava em 27º lugar uma tarifa de R$ 569,48 ela iria para a 25ª posição com essa tarifa de R$ 571,57 colocando ela basicamente num patamar médio das tarifas residenciais das distribuidoras brasileiras por fim as composições das tarifas considerando sem tributos o principal custo de distribuição 42,6% seguido pelo custo de energia 38,4% já considerando os tributos temos o custo de distribuição de 30,8% seguido dos impostos 27,8% com destaque ao ICMS 25,1% e ao custo de energia também de 27,7% transmissão 8 encargo 4,8% receitas recuperáveis 0,8% agradeço pela atenção muito obrigado senhores diretores gostaria de agradecer aqui de forma muito louvável a participação do doutor Zilmar que nos trouxe aí de forma muito didática todas as questões relacionadas às partes financeiras a questão da conciliação do lado físico contábil nos apresentou a formatação e o que nos faz rememorar até mesmo a questão do processo do interferimento lá em 2019 o que agora a gente consegue enxergar com clareza que nós temos aqui para para abertura de consulta pública números extremamente factíveis nós estamos falando em conciliação com números acima de 80% nós estamos tratando aqui de uma conciliação fisco contábil adequada nós estamos aqui encaminhando para uma CP com números muito mas muito confiáveis então eu diria que o colegiado ele está em um ambiente extremamente tranquilo para avançar com a abertura dessa consulta pública e aí finalizar essa RTE conforme colocada também pelo doutor Carrasa da SGT que também pôde esmiuçar com mais didática e clareza todos os efeitos tarifários as consequências de toda essa base nos efeitos tarifários que os piauiense irão ter reflexo nas suas tarifas naturalmente saindo de uma tarifa de 569 para uma tarifa de 571 né e com efeito médio senhores diretores e aqui é bem é bem importante a gente salientar que a gente está falando de uma saída de consulta pública né a gente está com efeito médio de reposicionamento tarifário na ordem de 3,5% portanto é algo que merece uma atenção porque poderemos estar saindo com 3,5% em que pese todas as aberturas de CP os cálculos já serem cálculos muito bem consistidos mas naturalmente poderemos ter mudanças aí no decorrer da consulta pública feitos esses esclarecimentos e estando muito convencido com o meu nível de convencimento com relação aos números eu passo ao dispositivo de voto tendo em vista a apresentação tanto do doutor Zilmar quanto do doutor Carras Diante do esforço do que consta no processo 48.57034-2019 traço 39 voto por instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental no período de 2 de setembro a 17 de outubro de 2020 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí distribuidora de energia com audiência pública virtual por teleconferência prevista para o dia 18 de setembro de 2020 é o voto senhores diretores em discussão parabenizar o diretor Efraim pelo voto que profere de fato há um conjunto de distribuidoras que precisam passar por revisão tarifária extraordinária a previsão contratual para isso e de forma a equilibrar o custo de operação de remuneração dessas distribuidoras que passam estão desde 2013 sem revisão e o que a gente imagina tanto no processo que deliberamos na semana passada da Amazonas Energia e agora o da CEPIS e na sequência os demais é que vai haver haverá a equalização vamos dizer assim da base adequando as condições lá da prestação do serviço isso terá naturalmente um impacto como foi apresentado na exposição tanto da SFF como da SGT a base atual é da ordem de 600 milhões de reais e em função seja de dificuldades ou problema que o operador anterior teve de unitizar esses ativos hoje a base que está sendo proposta é de 3 bilhões e 500 ou seja um aumento de 5 vezes naturalmente isso tem aí um impacto na remuneração da distribuidora que necessariamente aumentará porque ela é uma base ela é um percentual desses ativos e aí o que a gente imagina para os próximos anos é que a empresa necessariamente deverá fazer investimentos no Estado o Estado precisa de investimentos para poder desenvolver a sociedade local a indústria e isso juntamente com a base que está sendo equilibrada reequilibrada trará uma pressão tarifária para os próximos anos que tem que ser visto aí com cuidado porque não terá como ser revisto ou seja os investimentos virão a base atual vai ser equalizada e haverá naturalmente uma pressão tarifária para os próximos anos o que a gente nesse momento atenua amortece é a questão da conta covid como foi apresentado que tem aí uma redução em torno de 12% ainda assim há um impacto relevante mas que é um processo que a ANEL aqui apenas exerce o contrato da licitação que foi feita pelo BNDES à época então diretor Efraim só fazer esses comentários aí de forma geral esse é um processo que nós temos pouca ou quase nenhuma margem para fazer qualquer gestão ou seja cumprimos o contrato porque é uma obrigação que temos e fazemos com muito empenho ou seja cumprir contratos são meus comentários senhores diretores só me perdoem aqui uma correção no período da audiência em vez de ser 17 de outubro 19 de outubro tá por uma questão de ocasião de que 17 cai no sábado perfeito quero também parabenizar o relator e cumprimentar o Zilmário Carrasa pela apresentação que fizeram contextualizando aqui o processo tarifário da Cepisa a empresa participou da foi licitada e de acordo com os comandos da licitação ela tinha direito a um processo tarifário extraordinário que pediu em 2019 a agência não acatou o processo não acatou o processo em 2019 pelo fato de haver inconsistência nos dados apresentados pela empresa a Cepisa apresentou a BDGD em 16 de agosto entregou a nossa superintendência de regulação da distribuição a base de dados geográfica da distribuidora conforme previsto o comando no parágrafo 178 do submódulo 2.3 do PRORET posteriormente observou-se que essa informação entregue nessa data tinha uma consistência de 8% o laudo da empresa foi entregue no dia 21 de agosto o laudo de ativos a concessionária apresentou o laudo de avaliação de ativos no dia 21 de agosto e em 16 de setembro a empresa apresentou nova versão do laudo e considerando como disse o diretor Sandoval a última vez que houve revisão tarifária da Cepisa conforme o Zilmar mostrou foi em 2013 então em 2013 a base bruta da Cepisa era de 620 milhões de reais com a abertura do processo tarifário em 2019 a primeira informação que foi apresentada a ANEL aquela que comentei em 21 de agosto de 2019 o número passou para 4 bilhões de reais então vejam senhores a sensibilidade da informação eu saio de uma base de 620 milhões de reais para uma base de 4 bilhões de reais isso ocorre pelo fato do processo de privatização ter como uma das suas metas é adequar os ativos que estão prestando serviço para a distribuidora na sua base e na tarifa então considerando também um extenso período desde 2013 que que houve a consideração dessa base e é novamente agora só em 2019 no decorrer dos anos houve investimento na concessão mas nós pulamos de um número de 620 milhões para 4 bilhões é um número muito alto diferente de um processo ordinário onde é considerado apenas os ativos o valor incremental nós tínhamos uma base foi feito o processo tarifário os 4 anos houve um incremental aqui não aqui o número é 6, 7 vezes é maior posteriormente com a informação corrigida é o número que o Zilmar apresenta agora essa base bruta vai para um valor de 3,5 bi e a base líquida de 2,08 bi então a gente está migrando nesse processo de 620 milhões para 4 bilhões depois caindo para 3,5 bilhões na base bruta e na base líquida saindo de 320 milhões para 2,750 e agora caindo para 2,80 bi então de fato é um essa situação excepcional extraordinária como o próprio nome da revisão diz exige um trabalho de aferição diferenciado da equipe da ANEL que nunca foi feito antes isso se aplica em todas as distribuidoras que passaram pelo processo de licitação então nós estamos aqui com um recurso do processo de revisão extraordinária de 2019 que está para ser julgado e temos aqui a revisão tarifária então extraordinária de 2020 então observando a questão temporal é necessário que se faça a abertura dessa audiência pública que caso não se faça tacitamente a agência estaria inviabilizando a aplicação da revisão tarifária extraordinária de 2020 então vamos avançar aqui nesse processo da revisão tarifária extraordinária de 2020 sem prejuízo de um julgamento que esse colegiado irá realizar dado o recurso apresentado em 2019 e agora sobre os números aqui de 2020 acho que é importante ressaltar os efeitos da conta COVID como a gente coloca a conta COVID ela foi muito importante para as tarifas de diversas concessões pelo fato de amortecer o impacto tarifário então nesse processo a conta COVID está amortecendo as tarifas como bem ressaltou o diretor relatou o diretor Efraim em 12,29% essas tarifas estão sendo amortecidas fruto da ação da conta COVID e associado a ela também estamos tendo um outro amortecimento na casa de 7% que é justamente o valor da decisão judicial então como a decisão judicial suspendeu a aplicação da tarifa menor a partir do dia 2 de dezembro e foi retirado do mundo jurídico agora em agosto então nesse período esse valor que foi pago observando a decisão judicial ele entra então em favor do consumidor e também amortece a tarifa em 7% então a conjunção dos dois movimentos contra COVID e o fato da decisão judicial ter subsistido traz um amortecimento na casa dos 19% então um movimento importante e agora após realizada a revisão tarifária nós então adequamos a base que está em serviço de ativos de fato os ativos estão prestando serviço adequando também a tarifa alcançando então o objetivo da licitação que era a eficientização de todo este procedimento mas então os senhores diretores não tendo mais nada a ser colocado submeto a matéria a votação eu acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 2 de setembro a 19 de outubro visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí distribuidora de energia com audiência pública virtual por teleconferência prevista para o dia 18 de setembro de 2020 próximo item item 3 da pauta processo 48.500.0017.53 barra 2019 traz 46 assunto verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referentes ao ano de 2018 diretora relatora Elisa Basso Silva Bom dia a todos trata-se de verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2018 dos contratos prorrogados nos termos do decreto 8.461 de 2 de junho de 2015 e da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 pelas razões expostas a seguir oh perdão gente eu estou lendo a fundamentação perdão a lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 dispõe sobre a prorrogação das concessões de energia elétrica especificamente em seu capítulo segundo a lei tratou sobre a prorrogação das concessões de transmissão e distribuição de energia elétrica e trouxe a seguinte redação em seu artigo sétimo a partir de 12 de setembro de 2012 as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 22 da lei 9.074 de 1995 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez pelo prazo de até 30 anos de forma a assegurar a continuidade a eficiência da prestação do serviço a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica o decreto 8.461 de 2 de junho de 2015 regulamentou a referida prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica prescritas pelo citado artigo a prorrogação da concessão de acordo com o referido decreto tem como objetivo a melhoria da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica aos usuários avaliada pelos critérios de eficiência com relação a qualidade do serviço prestado e a gestão econômico financeira além da racionalidade operacional e econômica da modicidade e da modicidade tarifária para tanto os contratos de concessão prorrogados trouxeram métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos cinco primeiros anos do contrato na hipótese de descumprimento de qualquer uma dessas métricas por dois anos consecutivos ou descumprimento no quinto ano haverá abertura de processo visando a extinção da concessão nesses termos os anexos dois e três dos contratos de concessão prorrogados estabelecem respectivamente os parâmetros de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão os quais devem ser alcançados pelas concessionárias dessa forma cabe a ANEL avaliar anualmente o cumprimento dessas métricas de melhoria contínua para as distribuidoras que assinaram a prorrogação dos contratos de concessão diante desse contexto as áreas técnicas por meio da nota técnica 394 de 22 de agosto de 2017 avaliaram o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2016 no entanto não existia critério de eficiência em relação a gestão econômica e financeira ser cumprido em 2016 apenas a partir de 2017 restando a análise daquele ano limitada ao cumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição a partir dos indicadores de continuidade globais internos e do parâmetro mínimo de sustentabilidade da concessão resultado da análise do ano de 2016 consta do processo 48.500 0037 84 de 2017 em julho de 2017 ocorreu a fusão entre as concessões das empresas Companhia Nacional de Energia CNE Empresas de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Empresa Elétrica Bragantina Companhia de Força e Luz do Oeste Companhia Caioá Distribuição de Energia resultando na Energiza Sul-Sudeste Distribuidora de Energia A nota técnica 789 de 23 de novembro de 2018 avaliou o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2017 Em janeiro de 2018 ocorreu o agrupamento das concessões das empresas CPFL Mococa CPFL Leste Paulista CPFL Jaguari CPFL Sul Paulista CPFL Santa Cruz resultando na companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz As áreas técnicas da ANEL em 17 de julho de 2019 emitiram então a nota técnica 448 por meio da qual avaliaram o cumprimento das métricas relativas ao ano de 2018 Em 22 de julho de 2019 o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria a SFE em 1º de junho de 2020 por meio da nota técnica 59 complementou a nota técnica 448 é o relatório Procuradoria Senhor diretor geral senhora diretora relatora esse processo ele não contém dúvida jurídica por essa razão não houve manifestação da Procuradoria Obrigada Procurador agora sim para a fundamentação em seguida solicitei uma apresentação técnica que trata-se de verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação de serviços de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição referente ao ano de 2018 dos contratos prorrogados nos termos do decreto 8.461 e da lei 12.783 de 2013 então pelas razões que serão expostas a seguir pelas áreas técnicas eu voto por reconhecer a avaliação conduzidas pelas áreas técnicas quanto ao cumprimento de métricas por parte dessas distribuidoras prorrogadas isso relativo ao ano de 2018 peço então ao secretário geral para que reproduza a apresentação técnica por favor bom dia a todos sou Jesus Roberto especialista em regulação da SCT vamos fazer uma apresentação referente a verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição na gestão econômica financeira dos contratos de concessão de distribuição prorrogados em 2015 no âmbito da lei 12.783 e do decreto 8461 isso referente ao ano de 2018 bom os contratos de concessão de distribuição prorrogados em 2015 no âmbito da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8461 de 2015 trouxeram métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos 5 primeiros anos do contrato ou seja de 2016 a 2020 as métricas de melhoria contínua estabelecidas dizem respeito a eficiência na prestação do serviço de distribuição caracterizado pelos indicadores de continuidade DEC e FECI e a eficiência na gestão econômica financeira caracterizado pelas adequações apresentadas é importante destacar conforme estabelecido no decreto 8461 que o descumprimento de uma dessas métricas por dois anos consecutivos ou no quinto ano acarretará a extinção da concessão passaremos agora as demais apresentações das superintendências envolvidas esta sessão da apresentação será conduzida pela SRD o meu nome é Renato Eduardo coube a SRD trazer os resultados da análise de eficiência na prestação do serviço do ano de 2018 das distribuidoras com contratos prorrogados no ano de 2015 a verificação do cumprimento da cláusula de eficiência na prestação do serviço de distribuição se dá pelo cumprimento dos limites contratuais estabelecidos para os indicadores de continuidade globais internos DEC-I e FEC-I esse acompanhamento vem sendo realizado desde 2016 no ano de 2018 foram avaliados o desempenho de 25 distribuidoras para 24 delas o ano de 2018 constitui o terceiro ano de avaliação do ciclo de 2016 a 2020 apenas no caso da Enel Goiás o ano de 2018 é o primeiro ano de avaliação em virtude de sua desestatização e consequente assinatura de aditivo contratual pelos novos controladores o qual alterou o período de avaliação dos indicadores DEC-I e FEC-I para o ciclo de 5 anos entre 2018 e 2022 neste slide apresenta-se a apuração do indicador DEC-I para o ano de 2018 das 25 distribuidoras analisadas nas barras azuis verifica-se os valores apurados do indicador e a curva representa o limite contratual a ser observado pelas distribuidoras observa-se que todas as distribuidoras atenderam ao limite do indicador contratual DEC-I no ano de 2018 de forma análoga apresenta-se a apuração do indicador DEC-I para o ano de 2018 das 25 distribuidoras analisadas nas barras vermelhas verifica-se os valores apurados do indicador e a curva representa o limite contratual a ser observado pelas distribuidoras para este caso também verifica-se que todas as distribuidoras atenderam ao limite do indicador contratual FEC-I no ano de 2018 a SRD agradece a oportunidade de detalhar estes pontos bom dia meu nome é Tiago Taroco sou da superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade a CFE e no âmbito desse processo eu vou explicar rapidamente como que a superintendência tem feito a fiscalização da apuração dos indicadores de continuidade os indicadores de continuidade eles são apurados pelas próprias distribuidoras e as distribuidoras mensalmente enviam esses indicadores para a ANEL isso é feito de maneira informatizada ele é enviado pelo duto e ele é recebido no sistema indicual da ANEL e de posse desses dados a ANEL utiliza na elaboração do ranking no cálculo de tarifa e na verificação de cumprimento dos limites contratuais e uma vez que esse dado ele é calculado pela própria distribuidora é importante que a ANEL em algum momento nesse processo faça uma fiscalização para verificar se essa apuração está sendo feita de maneira correta se esses dados são fidedignos uma vez que eles são utilizados em processos muito importantes da agência até uns dois anos atrás o processo que a SFE utilizava na fiscalização desses dados era um processo bem tradicional de fiscalização então a gente tinha lá exemplo hipotético das 104 distribuidoras uma mostragem de algumas distribuidoras muitas vezes até sem muito critério que nos desse algum indício de problema na apuração muito mais era um critério de há quanto tempo essa distribuidora não passava por uma fiscalização desse tipo então a gente tem uma força de trabalho ilimitada e a gente conseguia fazer uma mostragem selecionar algumas distribuidoras aqui eu coloquei como exemplo das 104 mais ou menos umas 15 distribuidoras que eram selecionadas e essas 15 distribuidoras passavam por um procedimento extenso na grande maioria das vezes se não em todas as vezes a fiscalização ia a campo acessava os sistemas da distribuidora requisitava uma série de dados e executava um procedimento bastante extenso em cima desses dados para verificar como que estava a apuração daquela distribuidora o grande problema desse modelo tradicional é que a gente não conseguia uma abrangência muito grande a gente pegava pouquíssimas distribuidoras e se a gente for dividir essas distribuidoras para fazer 15 a cada ano a gente levaria mais de 5 6 anos para poder retornar e avaliar novamente o processo de apuração do indicador daquela distribuidora foi então que a gente fez uma mudança na metodologia da fiscalização da apuração desses indicadores e aí fazendo uma analogia com uma cebola a gente implementou uma fiscalização em camadas em que a gente tem uma camada externa que a gente tem a etapa de monitoramento uma segunda etapa que seria uma etapa de análise e uma terceira etapa que seria uma ação fiscalizadora que essa já é mais voltada ao modelo tradicional que a gente aplicava antes mas eu vou detalhar um pouco mais a seguir como que a gente executa cada uma dessas etapas na primeira etapa que é a etapa de monitoramento essa é uma etapa mais abrangente é uma etapa em que a gente vai pegar e analisar todas as empresas porém sem se aprofundar muito naqueles procedimentos que eu falei lá no slide há uns dois slides atrás então a gente tinha um procedimento muito extenso a gente pegou parte desse procedimento e esse procedimento hoje ele é aplicado para todas as distribuidoras a gente pediu dados mais detalhados para todas elas são dados que são enviados mensalmente para a gente e que a gente consegue avaliar todas as distribuidoras e identificar algum indício de problema na apuração dos indicadores da distribuidora essa etapa de monitoramento ela é uma etapa automatizada então a gente recebe de todas as distribuidoras dados detalhados de interrupções e ocorrências emergenciais mensalmente com esses dados a gente recalcula qual seria o indicador da distribuidora e compara com o que ela informou no Indipal e em havendo divergência nesse recálculo então essa distribuidora aí sim há um indício de uma falha na apuração e essa distribuidora ela é selecionada para passar para a camada seguinte que é a etapa de análise finalizada a etapa de monitoramento a grande parte das distribuidoras não é selecionada para a etapa de análise porque os indicadores não há divergências identificadas no recálculo feito pela SFE com o indicador informado pela distribuidora no sistema Indipal mas algumas distribuidoras apresentam divergências e essas divergências dessas distribuidoras elas passam por uma etapa de análise em que a gente vai executar mais uma parte daquele procedimento que a gente tinha um procedimento extenso anteriormente então parte dele foi executada na etapa de monitoramento uma segunda parte agora é executada na etapa de análise a diferença é que a etapa de análise ela já não é tão automatizada como a etapa de monitoramento nessa etapa de análise são solicitadas algumas informações adicionais da distribuidora para verificar se na qualidade desse dado há mais alguma inconsistência e algum problema no processo de apuração ao término da etapa de análise algumas distribuidoras podem estar sem problemas no processo de apuração então elas assim como aconteceu na passagem da etapa de monitoramento para análise elas ganham ali um selinho verde ou seja o processo de fiscalização em cima delas é finalizado ou então em havendo ainda inconsistências aí sim ela passa por uma ação fiscalizadora em que a gente termina a execução daquele extenso procedimento com a execução de uma terceira etapa então nesses casos em geral a fiscalização vai em loco e aí coleta informações adicionais e termina o processo de fiscalização em cima da empresa então daí pode surgir a abertura de um processo administrativo punitivo no caso específico desse processo em que estão sendo avaliadas as empresas com limite contratual de indicador de continuidade para 2018 apenas a CEMIG e a CELESC ainda seguem nesse fluxo da fiscalização que eu apresentei e passam por processo de ação fiscalizadora a CEMIG passou por processo de ação fiscalizadora referente a apuração dos indicadores no ano de 2016 e 2017 em que foi necessário fazer a recontabilização desses indicadores então a fiscalização está em processo de avaliação dessa recontabilização o que pode ter inclusive reflexo nos anos de no ano de 2018 e a CELESC passou por ação fiscalizadora também e o processo já foi instruído pela CFE e a guarda da liberação da diretoria assim a recomendação da CFE é que o atendimento aos limites contratuais dessas duas distribuidoras para o ano de 2018 seja ressalvado até que haja a finalização de todo o processo de ação fiscalizadora A SFF realiza anualmente a verificação do cumprimento dos parâmetros e dos critérios contratuais de sustentabilidade e de eficiência na gestão econômico-financeira para as distribuidoras que prorrogaram seus contratos de concessão nos termos da Lei 12.783 de 2013 nos próximos slides será apresentado o resultado da apuração relativa ao ano de 2018 Em 2018 as distribuidoras devem atingir o segundo nível da trajetória de melhoria contínua estabelecida para a sustentabilidade econômico-financeira Neste nível o endividamento ainda não é levado em consideração mas é exigido que o LAGIDA métrica que mede a capacidade de geração de caixa operacional da empresa superem pelo menos a QRR esta por sua vez entendida como uma métrica capaz de medir um nível mínimo anual para os investimentos de reposição da distribuidora Ao apurar os resultados para 2018 verificou-se que apenas uma distribuidora realizou a AGIDA negativa porém quando comparada a QRR três distribuidoras descumpriram o critério de sustentabilidade contratual sendo elas a CEE distribuição a SEB distribuição e a Oruçanga Conclusão Com relação a eficiência na prestação de serviços de distribuição indicadores DEC-I e FEC-I todas as 25 concessionárias analisadas informaram indicadores de continuidade DEC-I e FEC-I inferiores aos limites contratuais para o ano de 2018 no entanto a SFE concluiu que há falta de confiabilidade nos indicadores de continuidade apurados e informados pelas distribuidoras CEMIG-D e CELESC diz devendo ser realizadas ações adicionais a fim de melhor verificar os processos de apuração Com relação a eficiência na gestão econômica financeira para o ano de 2018 descumprir com esse parâmetro a SEB-DIS a CED e a EFLU Por fim nesse slide apresentamos o resumo da análise de 2018 com relação ao parâmetro de eficiência da prestação do serviço de distribuição os indicadores DEC-I e FEC-I todas as 25 concessionárias apresentaram esses indicadores dentro do limite no entanto a SFE sinalizou falta de confiabilidade na apuração dos indicadores da CEMIG e da CELESC diz com relação à eficiência da gestão econômica financeira três concessionárias descumpriram com esse parâmetro a EFLU a SEB-DIS e a CED Obrigado Bom, agradeço as apresentações técnicas realizadas considerando que foi bastante exaustiva aqui a apresentação técnica vou fazer apenas algumas conclusões antes de passar para o dispositivo em relação ao cumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição conforme foi apresentado agora as áreas técnicas concluíram que apenas a empresa de força e luz João César não encaminhou no prazo estabelecido a correspondência assinada pelo diretor presidente e pelos diretores responsáveis atestando a apuração em conformidade com os procedimentos da regulação da agência todas as 25 concessionárias em análise informaram indicadores de continuidade DEC e FEC inferiores aos limites contratuais para o ano de 2018 a SFE concluiu que há falta de confiabilidade nos indicadores de continuidade apurados e informados pelas distribuidoras CEMIG e CELESC então tendo em vista essa falta de confiabilidade nos indicadores de continuidade apurados e informados pela CEMIG e CELESC proponho que não sejam aprovados até a finalização dos processos fiscalizatórios em curso os indicadores referentes ao ano de 2018 para ambas as concessionárias bem como relembro que há processos de fiscalização em andamento frente aos indicadores de continuidade referente aos anos de 2016 e 2017 tanto para CEMIG e de 2018 para CELESC relativamente ao cumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira nos contratos prorrogados nos termos do decreto 8461 de 2015 e da lei 12783 de 2013 referente ao ano de 2018 as áreas técnicas concluíram que as concessionárias SEB companhia estadual de distribuição de energia elétrica CE e empresa de força e luz Uruçanga e FLU descumpriram o critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referente ao ano de 2018 sendo assim passo direto ao dispositivo de voto que diante do exposto considerando que consta o processo 48.500001753 de 2019 46 voto por reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras SEB CED Enel Goiás CHESP COCEL COOPER Aliança COOPELD CPFL Santa Cruz DEMEI DEMED Empresa de Força e Luz João César EFLU Eletrocar LFSM MG ENF ESS FORCEL Hidropan e Energia Mux Energia SUGIP e UEMPAL os limites de duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora DEC-I e frequência equivalente interrupção de origem interna por unidade consumidora FEC-I referentes ao ano de 2018 para os fins de atendimento das cláusulas dos contratos de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 2783 do decreto 8.461 tocante a qualidade do serviço prestado Também reconhecer que em relação ao cumprimento do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição a empresa João César não encaminhou no prazo estabelecido a correspondência assinada pelos responsáveis atestando a apuração referente ao ano de 2018 reconhecer reconhecer também a falta de confiabilidade nos indicadores DEC-I e FEC-I apresentado pelas distribuidoras CEMIG e CELESC referentes ao ano de 2018 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de distribuição no tocante à qualidade do serviço prestado cuja aprovação condicionada aos resultados dos respectivos processos fiscalizatórios e ao seu trânsito por todas as instâncias administrativas reconhecer também o cumprimento por parte das distribuidoras CELESC ENEL Goiás CEMIG D CHESP COPEL COPERALIANÇA COCEL CPFL Santa Cruz DEMEI DEMED João César Eletrocar LFSM EMG ENF ESS FORCEL Hidropan Energia Mux Energia SUGIP UEMPAL do critério de eficiência com relação à gestão econômica financeira referente ao ano de 2018 para fins de atendimento das cláusulas dos contratos de distribuição prorrogados nos termos da 12783 do decreto 8461 tocante eficiência com relação à gestão econômica financeira e reconhecer o não cumprimento por parte das distribuidoras SEB e CEED e EFLU do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referente ao ano de 2018 é o voto em discussão bom dia senhores diretores só fazer aqui dois comentários a respeito desse processo inicialmente destacar e ressaltar que a coordenação dos trabalhos feitos pela diretora Elisa e também da forma articulada que as áreas da ANEL atuam neste processo aqui a gente tem a sinergia entre a área econômica financeira área de regulação da distribuição a área de fiscalização dos serviços de eletricidade e também a área de serviços de fiscalização econômica financeira e a área de concessões esse é um ponto que eu acho bem salutar nesse processo um outro ponto é esse processo ele tem como se fosse uma prestação de contas que o regulador faz para a sociedade todas essas distribuidoras elas passaram por aditivos contratuais e esse aditivo foi feito dentro de algumas condições e anualmente a ANEL presta contas para a sociedade aprovando o atendimento aos critérios definidos para a renovação da concessão e sinalizando aqui ações de fiscalização complementares para aquelas que eventualmente não cumprem e também um outro ponto que eu queria ressaltar é a forma racional inteligente que a nossa fiscalização da ANEL tem migrado nos últimos anos então hoje de um universo de 104 distribuidoras você tinha um processo bastante humoroso que e com despêndio de recursos públicos para deslocar equipes de fiscalização para procurar algumas coisas que às vezes nem conseguia se encontrar dado a grande dificuldade do processo em si então hoje com o processo automatizado se identificam alguns sinais de necessidade de aprofundamentos futuros e a fiscalização atua apenas naqueles casos que requerem uma maior interação e uma maior escrutinação de dados isso nós adotamos isso há alguns anos que é os princípios da fiscalização responsiva da OCDE e já estamos colhendo frutos e economizando recursos para o erário público são esses os meus comentários do diretor Elisa parabéns pelo voto também me associar aos comentários do diretor Sandoval só reforçar o trabalho articulado que foi feito aqui entre a relatora e as diversas áreas da agência que permitiu a esse resultado lembrando que conforme está aqui na decisão a distribuidora CEMIG e a distribuidora CELESC não estão tendo seus resultados analisados nesse momento pois está acontecendo uma campanha de fiscalização e só após se a fiscalização assegurar a digamos assim a confiabilidade dos dados será feita essa análise para as duas distribuidoras então em votação diretor André antes mesmo antes mesmo da gente passar para a votação eu quero só fazer um agradecimento especial para SCT SRD SFE e SFF aqui a gente está vendo um resultado muito positivo da mudança contratual como essa mudança contratual ela trouxe melhoria nesses indicadores de continuidade desde de 2015 a gente vem notado isso foram 25 empresas avaliadas apesar de termos tido aí falta de confiabilidade em duas delas todas elas trouxeram bons resultados né e isso tudo porque tem também por causa desse acompanhamento que vem sendo feito por essas áreas que eu citei então parabenizar as áreas e dizer que esse é um resultado de um esforço conjunto de todas as áreas da ANEL com resultados excelentes aí nos indicadores é só isso não perfeito vale do registro agora sim votação acompanha o voto da diretora Elisa também acompanha o voto da relatora e senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras listadas dos limites de DEC-I e FEC-I referente ao ano de 2018 para fim de atendimento às cláusulas do contrato de concessão de distribuição prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8461 de 2015 no tocante a qualidade do serviço prestado e demais itens conforme dispositivo de voto da relatora próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.00.14.14 barra 2020 traço 01 assunto resultado da primeira fase da consulta pública número 42 de 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2021 a serem operacionalizadas a partir de outubro de 2020 e proposta de abertura da segunda fase da consulta pública número 42 de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica a serem operacionalizadas a partir de janeiro de 2021 diretor relator Júlio César Rezende Ferraz Em 16 de junho de 2020 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE encaminhou o propósito de alteração de três módulos das regras de comercialização versão 2021 a serem operacionalizadas a partir de outubro de 2020 Em 25 de junho de 2020 por meio da nota técnica número 69 a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado analisou a proposta encaminhada pela CCR recomendando a instauração de consulta pública com vistas a colher subsídios para o aprimoramento das regras Em 29 de junho de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria Em 7 de julho de 2020 na 24ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL decidiu por instaurar a consulta pública número 42 com período de contribuição de 8 de julho a 24 de agosto de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos consolidação de resultados mecanismo de compensação de sobras e déficits e mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização versão 2021 mas a serem operacionalizadas a partir de outubro de 2020 Em 3 de julho de 2020 a CCR encaminhou proposta de alterações complementares às regras de comercialização versão 2021 a serem operacionalizadas a partir de janeiro de 2021 Em 10 de agosto de 2020 a Procuradoria Federal junto à ANEL exarou o parecer 234 com avaliação sobre a participação de consumidores em sociedades de propósito específico para efeitos de pagamento de encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva Em 28 de agosto de 2020 por meio da nota técnica número 98 a SRM analisou as 10 contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 42 recomendando a aprovação da versão 2021 dos módulos Consolidação de Resultados Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits e Mecanismo de Venda Excedente das Regras de Comercialização com aplicação a partir de outubro de 2020 Em 1 de setembro por meio da nota técnica número 100 a SRM a SRG e a CEL avaliaram as alterações complementares às regras de comercialização propostas pela CCE concluindo a favor da abertura de nova fase de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de 11 módulos das regras de comercialização a serem operacionalizados a partir de janeiro de 2021 Esse é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral Sr. Diretor-Relator a Procuradoria foi consultada sobre um ponto muito específico e se manifestou por meio do parecer número 234 de 2020 Nesse parecer a Procuradoria conclui que é possível a modificação das regras de comercialização na forma como proposto no âmbito da audiência pública número 33 de 2019 inclusive para os aperfeiçoamentos no tratamento a ser dado às sociedades de propósito específico para efeitos de pagamento do ESS e da energia de reserva Na visão da Procuradoria a proposta reflete a atuação normativa da ANEL dentro de suas próprias competências com observância ao interesse público e com vistas a melhor alocação de custos associados aos referentes encarnos preservando-se no entanto a segurança jurídica em relação às situações já consolidadas Muito obrigado Bom diretores eu pedi uma apresentação técnica SRM e SRG peço para a Secretaria Geral colocar o vídeo Bom dia a todos esse processo trata das regras de comercialização para 2021 foi realizada uma consulta pública consulta pública 42 que a gente vai chamar aqui de primeira fase da consulta pública ela se encerrou no dia 24 de agosto e a nossa intenção é abrir agora uma segunda fase para tratar dos restantes do restante das regras para 2021 nessa primeira fase a gente tratou das regras que elas apesar de dizerem respeito a contabilização que vai ser realizada apenas em 2021 elas precisam ser operacionalizadas agora em outubro e em dezembro de 2020 então e agora primeiramente eu vou tratar desse fechamento da primeira fase dessa parte da regra precisa ser operacionalizada esse ano ainda foram recebidas 41 contribuições dessas 16 40% foram aceitas ou parcialmente aceitas e o 25 60% não foi aceito não foi aceito essa primeira fase da CP42 ela tratou de dois temas apenas a implantação do 22º leilão de energia resistente foi o leilão a menos 2 de 2019 realizado no final do ano passado para início de suprimento agora em 2021 e também do aprimoramento de algumas regras do mecanismo de venda de excedentes da MVF regras essas que foram tratadas na P de regras do realizado no ano passado P 33 de 2009 que tratou das regras de 2020 em função do volume de alterações que estavam sendo realizadas no ano passado esse aprimoramento foi postergado agora para 2021 com relação a implantação do 22º leilão de energia resistente a gente recebeu algumas contribuições de distribuidores solicitando que fosse possível a cessão ou redução de montantes que já fossem provenientes de outros MCSDs então basicamente seria uma distribuidora já ceder o montante de um contrato que ela pudesse esse montante pudesse ser cedido novamente ou reduzido hoje tem uma premissa no submódulo 8.1 do PDC que veda isso expressamente mas a gente avalia que tem que faz sentido avaliar essa possibilidade e isso vai ser a gente a SRM vai tratar isso num processo específico para ver quais normativos e procedimentos que precisam ser ajustados para que seja possível para leilões futuros futuros outra outra contribuição foi a respeito de afastar a possibilidade de redução de CCARs de energia resistente quanto a esse tópico a gente destaca que o decreto 563 ele traz explicitamente sua previsão de que os montantes de CCARs de energia resistente vão poder ser reduzidos a critério exclusivo dos compradores que são os distribuidores especificamente quanto a esse leilão quando foi aprovado o edital no final do ano passado foi feita a imersão expressa no voto do diretor relator quanto quanto a isso de que esses contratos eles podem ser reduzidos e além disso no próprio contrato está expresso lá que esses contratos podem ser reduzidos a critério exclusivo do comprador o que está se fazendo agora aqui é simplesmente implementar esses contratos nas regras de comercialização nos termos exatos dos contratos e os PDCs também vão ser adaptados em processo específico a ser instituído pela SRM essa contribuição foi negada negada quanto aos aprimoramentos propostos no MVE foram recebidas poucas contribuições que se tiveram ao objeto da consulta pública e a maior parte das contribuições recebidas na verdade eles versaram a respeito de temas alheios ao objeto específico da consulta eles trataram principalmente do aprimoramento da segurança do MVE para diminuir a inadimplência no mecanismo quanto a esse tema isso vai ser tratado em processo específico vai ser instruído pela SRM diversas outras contribuições trataram da definição do repasse tarifário do MVE esse tema está sendo tratado no âmbito da audiência pública 25 de 2019 que está sendo instruído pela agência e outras contribuições também trataram a respeito de alterações dos produtos que são ofertados no MVE e isso está sendo tratado já pela agência no âmbito da CP37 de 2020 então essas contribuições elas não foram aceitas disputarem fora do escopo da audiência bem agora eu vou tratar dos temas que serão tratados nesta segunda fase da consulta 42 de 2020 bem vou tratar de forma bem sucinta os temas que vão ser tratados nessa audiência até por se tratar de abertura de audiência pública primeiro são a implementação do 23º e do 25º leilão de energia nova ambos iniciaram o suprimento agora em 2021 o 23º leilão de energia nova foi o leilão que teve onde foi criado um saldo de disponibilidade forçada condicional de 1440 horas nos primeiros anos de suprimento o 25º leilão de energia nova foi o primeiro com fontes solares e para o 25º leilão de energia nova a gente está propondo a exclusão da subcláusula 5.9 do CCR de biomassa que foi a subcláusula que foi colocada equivocadamente nesses contratos uma cláusula que diz respeito aos contratos de eólica e de solar vamos tratar também do consumo líquido para produtores um ajuste na forma de cálculo do consumo líquido foi um ajuste que foi identificado na P de regras do ano passado a diretoria estabeleceu a determinação para a CCR encaminhar para a gente a álgebra das regras para estabelecer essa forma de cálculo e a CCR encaminhou essa álgebra está sendo colocada agora em audiência pública a CCR encaminhou para a gente também a proposta de alívio de encargo de segurança energética e curso de descolamento de CMO APLD em razão de ter sido de uma contribuição na audiência pública de regras do ano passado que a gente sinalizou que a CCR poderia encaminhar isso esse ano para a gente poder avaliar mas em razão de tudo que a gente foi discutido no processo de ajuste da regra de recontabilização do MCP no início deste ano e a forma de utilização do excedente financeiro a gente prefere discutir isso num processo separado que discuta o assunto de forma mais ampla essa regra vai ser tratada essa audiência vai tratar também do cálculo do PLD tendo em vista os novos limites horário e estrutural disposto na resolução 858 do ano passado para a regra 2021 o CCR também propôs uma revisão no tratamento de exposições financeiras de CCR em razão de diferença de preço do mercado tratamento esse que está disposto no artigo 28 do decret 5163 e a nossa ideia na audiência é discutir o tema e verificar a melhor maneira de conduzir tendo em vista que atualmente o decreto trata apenas de contratos por quantidade e a regra trata de disposição financeira de diferença de preço do mercado não apenas de CCR por quantidade mas de outros contratos regulados dos distribuidores também como CCR disponibilidade cotas e energia nuclear outro tema que nós vamos propondo discutir nessa audiência diz respeito ao tratamento de inflexibilidade e indisponibilidade no mesmo período para os CCR provenientes do 18º e de energia existente em diante na nossa visão esse nosso entendimento de CCR estão incompletos pois eles tratam eles tratam da isenção de obrigação de entrega da distribuidora em momentos de indisponibilidade programada e forçada cada um com suas considerações mas não dizem que os agentes estarão isentos da entrega de inflexibilidade contratual então quando a indisponibilidade coincidir com a inflexibilidade a gente entende que a receita de combustível deve ser devolvida à distribuidora da mesma forma como acontece quando há insuficiência de geração de inflexibilidade normalmente além disso está sendo dado tratamento também aos CBRs celebrados anteriormente a lei 1848 e ao registro desses contratos na CCE principalmente em razão da decisão que ocorreu em março desse ano por meio do despacho 181 de 2020 que reconheceu que esses contratos eles devem ser registrados na CCE da mesma forma como foram registrados na ANEL principalmente quando se trata de contratos de venda de usina incentivada estão sendo propostas também correções no modo de alocação de geração própria quanto a carta da recebida da Bragel contra a pressionalização da SPR nós estamos propondo que a CCE encaminhe essa pressionalização no ano que vem tendo em vista que não tem previsão de nenhum recalculo de garantia física de usinas que repactuaram na SPR agora em 2021 e também que a SRG e a SRM estão propondo extinguir o SPR no processo que já foi encaminhado para a diretoria colegiada da ANEL houve também uma carta da Única e da Cogen tratando da sazonalização de usinas da biomassa com CV ou nulo a nossa proposta é que esse tema seja tratado em processo específico tendo em vista que a sazonalização influencia tanto na penalidade quanto na venda na CL assim como na alocação de energia para os contatos regulados o penúltimo o penúltimo ponto a ser abordado das regras 21 seria penalidade de energia de reserva para fontes que não são a biomassa atualmente o decreto 6353 de 2008 ele trata de que a ele diz que a ANEL deve regulamentar a penalidade de reserva no entanto até hoje só foi regulamentada a penalidade para usinas da biomassa por meio da resolução 452 de 2011 nós identificamos essa lacuna regulatória a ideia é estender a aplicação da 452 para todas as fontes estabelecendo a penalidade de energia de reserva para a aplicação a partir de 2021 o último tópico de alocação de custos do despacho eletroenergético com o modelo DCEN será abordado pelo servidor Bruno da SRG nesta lâmina busca-se resumir alguns aspectos metodológicos do modelo DCEN aspectos esses importantes para a compreensão da questão alocativa relacionada ao despacho de usinas no sistema interligado nacional quando esse despacho era composto pelo modelo DCOP a métrica embutida era basicamente essencialmente energética de modo que o subsistema e o submercado eram regiões geolétricas muito aderentes entre si basicamente compostas por uma única barra onde nela era concentrada toda a oferta e demanda em um determinado instante temporal isso fazia com que o CMO e o PLD fossem variáveis bastante próximas entre si os requisitos de confiabilidade elétrica eram comandados pelo operador após a constituição do CMO na exata diferença entre o CVU desses recursos e o PLD a motivação para essa diretriz alocativa decorria da própria natureza do requisito de confiabilidade elétrica dado que se trata de atributo cuja extensão pode ser atribuída a todo subsistema em alguns casos até o sistema interligado como um todo e dessa forma os respectivos custos também eram recuperados por todos os agentes consumidores que faziam parte dessas mesmas regiões geolétricas geolétricas agora com a operação sendo conduzida pelo modelo DCEN a rede elétrica faz parte da topologia de cada subsistema sendo que o número de barramentos é guia para também o número de CMOs que há em cada subsistema esses CMOs além de serem múltiplos detêm em sua natureza tanto requisitos de ordem energética como de confiabilidade elétrica a topologia do supermercado por sua vez não sofrerá impactos com a inclusão do DCEN na formação do preço o PLD ainda refletirá um equilíbrio essencialmente energético atribuível a toda a região geolétrica do submercado no campo alocativo quando o despacho nos barramentos tiver também uma conotação essencialmente energética no caso do exemplo nas barras 1 e 3 não há qualquer reparo em relação ao status quo vigente uma vez que o despacho tem uma natureza energética e o contrato que fará frente a esses custos também foi constituído para recuperar custos de ordem energética a incompatibilidade que se verifica é quando esse despacho for conduzido pelo DCEN e tiver conotação elétrica nesse caso o valor nominal do CMO incluirá esse requisito ultrapassando o PLD e se nada for feito o CMO será o gatilho do contrato sendo que esse custo de natureza de confiabilidade só seria recuperado pelo único contratante daquele recurso não mais sendo atribuído a todo o subsistema ou sistema interligado dependendo do caso dependendo do caso diante do exposto a proposta de encaminhamento é comparar o CMO de cada barramento com o PLD e para os casos em que o CMO nominal da barra superar o PLD isso é um forte indicativo de que para a otimização do sistema faz-se necessário acionar recursos incrementais para fazer em frente a requisitos de confiabilidade elétrica e como era o caso da barra de número 2 na lâmina anterior e para esses casos é importante então que a recuperação do custo não se dê via contrato mas via cobrança de encargo de todos os agentes consumidores uma vez que esse é o público que se beneficia da prestação desse respectivo serviço e aqui também cabe um parênteses para dizer que o encaminhamento hora disposto é válido apenas para eventos em que o PLD seja inferior ao teto regulatório estabelecido pela NEL para os casos em que o PLD superar essa referência a recuperação de custos continuará seguindo os ditames da resolução 658 de 2015 Muito obrigado a todos Bem agradeço a apresentação que SRM e SRG produziram que tentaram listar e conseguiram num tempo bastante curto todos os itens que estão em discussão ou vão estar em discussão nessa segunda fase da consulta pública número 42 Assim sendo passo ao dispositivo Diante do exposto e do que consta o processo número 48500 001414 barra 2020 voto por aprovar as regras de comercialização de energia elétrica versão 2021 conforme minuta de resolução normativa anexa aqui só uma observação diretores é a parte que vai entrar já agora em outubro em funcionamento né 2 aprovar a abertura da segunda fase da consulta pública número 42 com prazo de contribuição de 3 de setembro de 2020 até 19 de outubro de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos preço de liquidação das diferenças contratos tratamentos de exposições comprometimento de usinas encargos consolidação de resultados penalidades de energia cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUSD reajuste dos parâmetros da receita de CCAR receita de venda de CCAR e a locação de geração própria das regras de comercialização versão 2021 a serem operacionalizados a partir de janeiro de 2021 e por fim voto por determinar a CCE 1 o envio dos novos módulos de regras de comercialização a fim de considerar a correta alocação de custos no despacho eletroenergético com o modelo D100 até o 30º dia de contribuição da segunda fase da consulta pública número 42 qual seja 2 de outubro de 2020 para submetê-los ao escrutínio da sociedade a partir daí e 2 que encaminha estudo com as simulações a respeito do tratamento de exposições financeiras de CCAR tratados no item 2.2.6 do voto e o último item na apresentação da SRM então diretores esse é o voto então em discussão a matéria em votação acompanha o relator senhoras diretores acompanha o voto do doutor júlio eu também acompanho o voto do diretor júlio também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar as regras de comercialização de energia elétrica versão 2021 conforme a resolução normativa anexa ao voto e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 000 367 barra 2019 traço 37 assunto resultado da consulta pública número 24 de 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação referente à abertura do processo de caducidade de contratos de concessão de distribuição de energia elétrica com base em quesitos de qualidade do serviço e de sustentabilidade econômico-financeira diretor relator sandoval de araújo feitosa neto muito obrigado senhor secretário geral senhores diretores o presente processo está inscrito na pauta fizemos algumas reuniões com a abrade fizemos reuniões também com diversas distribuidoras esse tema é um tema que como nós tivemos oportunidade de observar na deliberação do item da diretora elisa ele ele é especialmente importante para os contratos que foram aditados como como também há alguns desdobramentos para os contratos que ainda não foram editados aditados no sentido de darmos uma maior previsibilidade nos procedimentos que a ANEL adotaria para a instituição ou início de um processo de caducidade de concessões de distribuição tive conversas com o presidente da abrade doutor marcos madureira que também apresentou um documento adicional a respeito do presente processo e considerando o pedido do doutor marcos madureira e alguns aprimoramentos que faremos nesse processo eu estou retirando o processo de pauta devolvo a palavra ao diretor geral então processo de pauta retirado pelo relator o item 5 está retirado da pauta então solicito ao secretário geral que chame o próximo item próximo item da pauta um minuto item 6 da pauta processo 48.500 002024 2017 traço 45 48.500 0011 74 barra 2016 traço 51 assunto recurso administrativo interposto pela Farfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em face do despacho número 1721 barra 2017 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 16 2013 relativo a SPE MGF Energy Guianazes transmissora de energia limitada diretor relator Sandovaldo Araújo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário geral passo a leitura do voto a SCT superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição no uso de suas atribuições delegadas pela portaria 3.926 de 2016 decidiu por meio do despacho SCT 1721 de 14 de junho de 17 proceder com a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 16 de 2013 no valor histórico aproximado de 5 milhões 950 mil reais na forma de seguro garantia tendo como tomador a SPE MGF Energy Guianazes transmissora de energia limitada e como seguradora a Fairfax Brasil Seguros Corporativos SA em função da inexecução total do referido contrato haja vista a declaração de caducidade da concessão otorgada a SPE MGF Energy Guianazes por recomendação da Agência Nacional de Energia Elétrica e decisão do excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia em 23 de janeiro de 18 a Procuradoria Federal da ANEEL por meio da cota 43 indicou que o processo 48.500 002024 de 2017 foi enviado à equipe nacional de cobrança ENAC por meio do sistema AGU de inteligência jurídica sapiens para fins de inscrição em dívida ativa e execução judicial em 27 de fevereiro de 2018 a ENAC por meio da cota 11 impugnou a inscrição em dívida contida no respectivo crédito em 5 de março de 18 a Procuradoria Federal exarou a cota 238 determinando o encaminhamento dos autos a SCT a fim de que a área se manifestasse sobre a quantificação do prejuízo e esclarecesse sobre a concessão de prazo recursal asseguradora em 20 de dezembro de 18 a SCT cientificou por meio do ofício 748 a SPE MGF Energy Quaianazes Transmissora de Energia e asseguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos sobre o despacho SCT 1721 de 2017 para apresentarem recursos no prazo de até 10 dias porém somente asseguradora Fairfax Brasil Seguros Corporativos respondeu mediante a carta sem número 9 de de 9 de janeiro de 19 em que apresenta o presente recurso por meio da nota técnica 554 de 12 de agosto de 19 a SCT manteve o entendimento pela execução total da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 16 de 2013 sem a necessidade de quantificação de prévia de prejuízo em 26 de agosto de 19 o processo foi a mim distribuído em 18 de março de 20 minha assessoria solicitou por meio do memorando 80 esclarecimentos da Procuradoria Federal acerca das alegações apresentadas pela recorrente bem como respectiva conclusões apresentadas pela SCT em resposta à Procuradoria Federal emitiu o parecer 132 de 27 de abril de 20 em 11 de maio de 20 minha assessoria solicitou por meio do memorando 130 que a SCT apresente o valor da sugerido de penalidade de multa devido pela transmissora conforme previsão do edital do leilão de transmissão 2 de 2013 e do respectivo contrato em função da não implantação do empreendimento em resposta à SCT em conjunto com a SFE emitiu a nota técnica 523 em 3 de agosto de 20 é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral Sr. Diretor-Relator a Procuradoria foi consultada nesse caso específico e a Procuradoria já tem uma grande interlocução com a assessoria da diretoria e com a SCT e a SCG sobre esse assunto específico a ANEL historicamente tem tido alguma dificuldade na execução de garantias de fiel cumprimento em razão de uma prática já superada de execução em situações de inexecução total sem a quantificação do prejuízo ou sem a aplicação da penalidade de multa recentemente a Procuradoria Geral Federal aprovou o entendimento de que não é possível se promover a execução da garantia sem quantificação de prejuízo ou aplicação de penalidade então nesse caso aqui específico a execução ela tinha sido iniciada sem aplicação de multa o que foi orientado pela Procuradoria por meio do parecer foi que fosse aplicada a multa para que caso ela não seja paga que haja a execução da garantia e uma outra opinião da Procuradoria foi no sentido de que todo o contraditório em relação a matéria de fato ele já foi observado o que se está fazendo nesse momento é um enquadramento jurídico pela aplicação da penalidade editalícia então essa é a posição da Procuradoria muito obrigado senhor Procurador Geral bem o presente processo apresenta análise de recurso administrativo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos em face do despacho SCT 1721 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão 16 de 2013 em decorrência da inexecução total de seu objeto tendo em vista a declaração da caducidade pelo Ministério de Minas e Energia por recomendação desta agência reguladora da outorga da concessão outorgada a SPE MGF Energia Guaianazes Transmissora de Energia Limitada Encaminho decisão pelas razões que passarei a demonstrar no sentido de primeiro conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo e de ofício adotar medidas adicionais para primeiro revogar o despacho SCT 1721 de 2017 na sequência ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no curso da instrução processual com exceção do despacho 1721 de 2017 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão 2 de 2013 no valor atualizado de 14.117.089,18 o que corresponde a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 16 de 2013 sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA até a data da sua quitação 5 na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a SFF determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e 6 no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a SPE MGF Energy Guaianazes pela sua diferença senhores diretores o recurso administrativo interposto apenas pela Fairfax foi apresentado tempestivamente portanto deve ser conhecido pois foi interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual quanto a análise do mérito em 12 de julho de 2013 o consórcio MGF Energy formado por MFG Engenharia em Corporações Limitada com 95% da participação na SPE e a Geo Energy Energia e Serviços Limitada com participação de 5% venceu a licitação do lote D do leilão de transmissão 2 de 2013 composto pelas obras descritas a seguir e que constam no voto em 9 de outubro de 2013 a SPE MGF Energy Guayanase Transmissora de Energia Limitada daqui em diante apenas denominada SPE MGF e a União com a interveniência e anuência da MFG Engenharia em Corporações e a Geo Energy Energia e Serviços Limitadas celebraram o contrato de concessão de transmissão 16 de 13 nesse sentido a MGF Energy apresentou garantia de fiel cumprimento na modalidade de seguro garantia no valor de 5 milhões e 950 mil emitida pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos entretanto diante da configuração de atraso na implantação de diversas etapas da obra foi instaurado o processo de fiscalização que culminou em recomendação ao MME na aplicação de caducidade ao contrato de concessão 16 de 13 mediante a portaria MME 60 de 3 de março de 16 na sequência o MME mediante despacho 11 de maio de 16 reconheceu do recurso conheceu do recurso interposto pela SPMGF e no mérito negou o provimento razão pela qual a decisão pela caducidade do contrato de concessão 16 de 13 transitou em julgado na esfera administrativa e suposto deu-se início às providências cabíveis em relação à execução da garantia de fiel cumprimento onde a SCT por meio do despacho 1721 de 17 e com fundamento na nota técnica 272 decidiu executar devido à declaração de caducidade a garantia de fiel cumprimento materializada na pólice em referência do valor histórico de 5 milhões e 950 mil no recurso administrativo a Fairfax defende primeiro a anulação do despacho da SCT tendo em vista que os argumentos da nota técnica que embasou o despacho foram insuficientes e ela não tiveram oportunidade para se manifestar referida a nota segundo argumento a prescrição da pretensão de cobrar indenização securitária com base no artigo 206 parágrafo primeiro inciso 2 do código civil item C a necessidade de quantificação de prejuízo seguro garantia não possui a qualidade de título executivo extrajudicial dentro dos limites da pólice não necessariamente do seu valor integral para que não ocorra enriquecimento sem causa e o último argumento a ocorrência de bis em idem impossibilidade da ANEL buscar o acionamento da hipótese da pólice por duas oportunidades o processo 48.500 0020 24 de 17 e o processo 48.500 0011 74 de 2016 em ambas no limite máximo em sede do juízo de reconsideração no qual antecipo minha concordância a SCT entendeu que as alegações trazidas não apresentam nenhum fato novo que possa descaracterizar a procedência da execução direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão em referência a respeito do item A vale destacar que o devido processo legal a ampla defesa e o contraditório foram respeitados bem como a motivação para aplicação da penalidade por registres e senhores diretores inexecução total do contrato de concessão vale ressaltar que tal inexecução se operou pelo abandono do objeto do contrato de concessão em referência o referido inadimplemento foi caracterizado e ratificado por decisão superveniente do MME que caducou a concessão dessa forma não há que se falar em si suficiência de argumentos para caracterizar a penalidade de caducidade e a respectiva execução da garantia de fiel cumprimento ademais quanto a alegação de cerceamento da defesa da seguradora cabe transcrever o parágrafo 11 do parecer 132 da Procuradoria Federal da ANEEL abre aspas a seguradora não toma parte do contrato de concessão nem por consequência no processo decisório sobre o inadimplemento contratual o contraditório e ampla defesa sobre a inexecução contratual não lhe dizem respeito nem lhe cabe questionar a decisão administrativa a esse respeito caracterizando o inadimplemento contratual pela administração pública cabe a seguradora indenizar os prejuízos decorrentes a garantia de fiel cumprimento é exigida para o benefício do poder público para acautelar-lhe perante o inadimplemento contratual e não para atrapalhar a remediação do problema fecha aspas esse excerto do parecer da Procuradoria Federal caracteriza bem o encaminhamento que estamos trazendo ora o maior inadimplemento possível foi verificado no contrato uma vez que a empresa não executou a obra no que tange o item B acompanho também as conclusões da Procuradoria e da SCT de que no presente caso se aplica prazo prescricional quinquenal prevista no decreto 20.910 de 1932 e portanto a prescrição de cobrar o segundo o seguro garantia não ocorreu a respeito do item C a Procuradoria opinou no sentido de que a execução do seguro garantia por inexecução total é possível e dispensa quantificação de danos apesar deste entendimento a Procuradoria Federal indicou que é possível alternativamente a execução imediata da garantia a aplicação da penalidade de multa prevista no item 13 do edital do leilão e artigo 87 da lei 866 de 93 a garantia de fiel cumprimento nesta hipótese prestaria a cobertura da cobrança da multa quanto a alegação apresentada no item B acerca da ocorrência de bis em idem a Procuradoria acompanhou o entendimento apresentado pela SCT na nota técnica 554 e 19 de que o sinistro da caducidade suplantou as outras inadimplências incorridas pela transmissora dessa forma somente será dado andamento a este processo que busca a execução da garantia de fiel cumprimento em decorrência da caducidade da concessão isto é não será dada continuidade a processos de execução de garantia por outras não conformidades incorridas pelo concessionário dessa forma as conclusões do parecer 132 da Procuradoria Federal opinou pela primeiro desconstituição do despacho 1721 da SCT B possibilidade de aplicação de multa constante do edital do leilão 2 de 2013 aproveitando se doravante todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que já foram produzidos C execução da garantia de fiel cumprimento em caso de não quitação da multa contratual e dê oportunização a recorrente para interpor caso entenda necessário pedido de reconsideração de eventual decisão da diretoria que venha a aplicar a penalidade de multa contratual que será sugerida por este relator conforme apontada pela Procuradoria encontra-se prevista aplicação de penalidade de multa nos casos em que há o descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no edital ou no contrato de concessão e no presente caso houve inexecução total da obra restando declaradamente comprovado o descumprimento contratual e editalício caso a multa não seja paga a garantia poderá ser executada nesse sentido ressalto trechos do edital em questão que prevém explicitamente e expressamente o uso da garantia de fiel cumprimento para cobrir penalidades impostas à concessionária além disso a regulamentação associada à expedição de seguro garantia emitida pela superintendência de seguros privados a SUSEP especificamente os artigos 4º 6º e 13 e 13 contidos na circular SUSEP 477 de 2013 dispõe sobre a possibilidade da execução da garantia em caso de não pagamento de multa pelo tomador aqui denominado concessionário a cláusula nônima do contrato de concessão 16 de 13 estabeleceu a seguinte relação ao uso da garantia em caso de inadimplência da concessionária é o que encontra-se aqui registrado no voto para pronta referência esclarece-se que conforme inciso 3º artigo 2º da lei 8.987 de 95 a concessão é por conta e risco da concessionária as outorgas emitidas pelo setor elétrico não possuem como objeto exclusivo a construção de empreendimentos logo não figuram com contratos de obras públicas o que é contratado pela ANEEL por delegação do poder concedente são outorgas referentes relacionadas ao suprimento de energia aos consumidores por meio da implantação e exploração de um potencial energético e ou a disponibilização de instalação de transmissão para o transporte de energia elétrica ressalta-se que a expansão do setor elétrico é planejada levando-se em conta entre outras variáveis a demanda de energia elétrica projetada para assegurar o desenvolvimento do país e o potencial energético outorgado devido a essas variáveis é determinante que a implantação dos empreendimentos ocorra em conformidade com os cronogramas estabelecidos nos contratos propiciando que tanto o suprimento de energia elétrica quanto a disponibilização das linhas de transmissão e subestações ocorram nos prazos contratados nesse ponto especificamente vale ressaltar que conforme apresentado na nota técnica 197 de 2015 da SFE e SCT a não implantação das obras do lote D do leilão de transmissão 2 de 13 comprometeu seriamente a prestação do serviço público de transmissão bem como inviabilizou o acesso de usuários ao sistema interligado nacional em função da constatação de algumas inadimplências decorrentes da não implantação de obras de transmissão que além de comprometerem a expansão da geração confiabilidade do sistema de transmissão e o atendimento ao consumidor final poderiam comprometer a imagem e credibilidade do processo de contratação realizado pela ANEEL por delegação do poder concedente devendo a ANEEL atuar para coibir essas práticas oportunistas seja pela penalização exemplar do agente econômico como também pela melhoria e otimização dos processos de contratação cito aqui diversos esforços referentes a melhoria do processo de contratação como por exemplo o acompanhamento do cumprimento contratual e editalício e a forma de acionamento da garantia de fiel cumprimento dos contratos de concessão como por exemplo a realização de reuniões de gestão dos contratos de concessão de forma a diagnosticar e prevenir eventuais descumprimentos contratuais editalícios como também o aprimoramento dos modelos dos contratos de concessão no que se refere à execução das garantias de fiel cumprimento e aplicação de penalidades editalícias outra ação importante fruto desse acompanhamento mais preventivo refere-se a abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades por descumprimentos não só relativo ao marco final mas também de marcos intermediários como por exemplo o de entrega do projeto básico tal ação visa restabelecer a regularidade contratual antes que ela se torne irreversível somado a isso e de modo a tornar mais execuíveis as determinações contratuais editalícias os prazos para implantação dos novos empreendimentos licitados foram ampliados conferindo maior incentivo a recuperação do cronograma por parte das concessionárias além disso houve redução na quantidade de marcos intermediários como por exemplo a criação do marco início das obras civis resultado da união de diversos marcos antigos projeto básico licença de instalação licença de operação e aquisição de máquinas e equipamentos e materiais de obras outra mudança importante com o objetivo de trazer mais celeridade e eficácia ao processo adveio da publicação da portaria 6.307 de 2020 por meio da qual a diretoria da ANEEL delegou a SFE competência para aplicação de penalidades de advertência e multa pela inexecução total ou parcial de contratos de concessão de transmissão previstas nas leis 866 de 90 na lei 866 de 93 assim como aquelas previstas nos editais de leilões de transmissão portanto entende-se que tais aprimoramentos tendem a incentivar preventivamente o cumprimento contratual editalício e por consequência reduzir a necessidade da declaração de caducidade acionamento da garantia e litígio administrativo barra judicial entre ANEEL concessionária e seguradora ultrapassadas as discussões quanto a legalidade e obrigação do órgão regulador a imposição de penalidade passo a apresentar os dispositivos que foram considerados para motivação do cálculo da multa aplicada para pela de multa aplicação de multa devida da SPE MGF Energy Guaianazes Transmissora de Energia Limitada do cálculo da multa de acordo com o disposto no artigo 56 da lei 866 de 93 e considerando o valor da garantia de execução do contrato a ser exigida pela administração pública possui um percentual máximo de 10% do valor do contrato respeitados os princípios da razoabilidade da proporcionalidade limita-se a aplicação da sanção administrativa de multa ao percentual máximo de 10% do valor do investimento considerando que a finalidade da multa é inibir a prática de atos contrários aos interesses da administração pública que implique em descumprimento contratual como forma de minimizar ou reparar o dano causado à administração portanto a meu juízo não cabe atenuação da responsabilidade da concessionária objeto do presente processo de aplicação de penalidade tendo em vista a gravidade da situação que não por acaso culminou na penalidade capital da concessão que se refere à sua caducidade ou seja no caso de inexecução total do objeto principal contratado são irrelevantes considerações sobre a conduta da concessionária além disso mesmo que a cláusula nona do contrato do contrato de concessão enquadre a apuração de inadimplência ao valor da garantia entende-se que diante da gravidade repisa-se inexecução total que culminou na declaração da caducidade o edital e as argumentações relativas ao percentual de 10% do investimento prevalecem permitindo assim a aplicação da penalidade acima do valor da apólice os valores de investimento a serem realizados para a execução do objeto do contrato servem de base para o cálculo da receita anual permitida que seria repassada a transmissora quando da prestação do serviço de público de transmissão no caso do loto do lote de tais valores constam do contrato de concessão 1613 conforme se verifica no anexo 5 folhas 52 a 62 do contrato e aqui o valor máximo do investimento corrigido pelo IPCA seria da ordem de 141 milhões e uma vez que o percentual máximo da multa é 10% do investimento aqui sugere-se aplicação da multa no valor de 14 milhões de reais nesse contexto quanto a necessidade de quantificação prévia de prejuízos para execução da garantia de fiel cumprimento alegada no item C pela seguradora entendo que não é mais necessário ser tratado pois ao converter o presente processo em aplicação de multa com possível execução de garantia em caso de não pagamento deixa-se de executar diretamente a garantia com base na indenização do prejuízo o que esvazia eventual argumento relativo à necessidade de quantificação de dano o direito ao contraditório e à ampla defesa estão sendo respeitados pois não só se mantém ígida toda a instrução processual por meio da qual a seguradora apresentou sua defesa no presente processo como também será oportunizado a recorrente a interposição de pedido de reconsideração da presente decisão da diretoria que lhe aplica penalidade de multa contratual por fim propõe a desconstituição do despacho SCT 1721 de 2017 e a aplicação da penalidade de multa contratual prevista no edital do leilão 16 de 13 de valores aproximadamente de 14 milhões de reais caso a multa seja totalmente adimplida a garantia deverá ser liberada do dispositivo diante do exposto de que consta dos processos 48.500 002024 de 2017 e 48.500 001174 de 2016 voto por primeiro fornecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Perfex Brasil Seguros Corporativos SA em face do despacho SCT 1721 de 17 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 16 de 13 relativo a SPE MGF Energy Guayanazes Transmissora de Energia Limitada 2 revogar o despacho SCT 1721 de 17 3 ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito dos processos de execução direta de garantia com exceção do despacho 1721 de 17 4 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão no valor atualizado de 14 milhões 117 mil 89 reais e 18 centavos o que corresponde a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 16 de 13 sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA até a sua total quitação 5 na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade e a superintendência de fiscalização econômico-financeira determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e por fim no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitação da referida multa respondendo a SPE MGE FI Energy Guayanazes Transmissora de Energia Limitada pela sua diferença é o voto em discussão a matéria em votação eu acompanho o voto do diretor Sandoval também voto com o relator senhores diretores e acompanho também o voto do relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo imperposto pela FEFEX Brasil Seguros Corporativos em face do despacho SCT 1721 de 2017 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 16 de 2013 relativo a SPE MGF Energy Guayanazes Transmissora de Energia A diretoria da ANEL decidiu revogar o despacho SCT 1721 de 2017 e ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito do processo de execução direta de garantia exceto o despacho 1721 de 2017 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão no valor atualizado de 14.117.089,18 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 16 de 2013 sujeito a atualização pelo IPCA até a data de sua quitação e na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a SFE e a SFF determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a SPE MGF e Energy Guaianazes Transmissores de Energia Limitada pela sua diferença próximo processo senhores diretores houve um pedido para alterar a pauta então nós vamos passar para o item 9 processo 48500 002483 barra 2020 traço 24 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas capital e energia comercializadora limitada comec comercializadora de energia elétrica limitada delta comercializadora de energia limitada trade ener limitada beta comercializadora de energia SA ideal comercializadora limitada átima comercializadora de energia limitada matrix comercializadora de energia elétrica limitada máxima energia comercializadora limitada minerva comercializadora de energia limitada prime energy comercializadora de energia Erelis Estima Energia Limitada, com vistas à alteração dos efeitos das contabilizações do mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD, de energia existente. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que há pedido de sustentação oral para este item. Senhoras e diretores, o decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, estabeleceu, entre outras disposições, que os contratos de compra e venda de energia elétrica no ambiente regulado, decorrentes dos leilões de energia existente, devem prever a possibilidade de redução dos montantes contratados a critério exclusivo do agente de distribuição em razão do exercício de consumidores livres ou especiais da opção de compra de energia de outros fornecedores, bem como em razão de outras variações de mercado, nesse caso, limitada a cada ano a 4% do montante inicial contratado. A redução dos montantes contratados é operacionalizada por meio do mecanismo de compensação sobras e déficits, conhecidos como MCSD, sendo que a redução decorrente do exercício da opção da compra de energia elétrica proveniente de outro fornecedor, descrita no artigo 29, inciso 1º, do mencionado decreto, é processado por meio da modalidade MCSD mensal e é realizado mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Já a redução decorrente de outras variações de mercado decorridas, descritas no artigo 29, inciso 2º, do decreto, e processada pelo MCSD 4%, que é realizado pela Câmara anualmente. Em 22 de dezembro de 2017 e 6 de dezembro de 2019, respectivamente, as interessadas sagraram-se vencedoras do 18º, 20º e 21º leilão para a compra de energia elétrica proveniente dos empreendimentos de geração existentes, tendo firmado com as concessionárias de distribuição os correspondentes CCARs, com o período de suprimento de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, para o 18º e de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para o 20º e para o 21º leilão de energia existente. Em 23 de setembro de 2019, após a realização da consulta pública 9, a SRM publicou o despacho 26-26 de 2019, que alterou os procedimentos de comercialização que definem os requisitos e prazos para a realização dos MCSDs, visando simplificar o regramento que trata do direito da distribuidora de redução dos contratos. Nos processamentos do MCSD mensal, referente aos meses de março e abril de 2020, as distribuidoras procederam com a redução dos montantes contratados nos leilões de energia existente, incluindo aqueles firmados no âmbito 18º, 20º e 21º, dos quais as requerentes participaram. Diante disso, em 27 de abril de 2020, as comercializadoras apresentaram o requerimento administrativo, com medida de cautelar com vistas à alteração dos efeitos de contabilização do MCSDs, buscando anular as reduções realizadas e revogar o despacho 26-26 de 2019 da SRM. Em 1º de junho de 2020, o processo foi distribuído mediante sorteio à minha relatoria. Cumpro destacar que uma série de interações foi realizada com os interessados e com as superintendências das agências afetas à matéria, no sentido de elucidar o mérito do requerimento. No entanto, no presente momento, limito-me a tratar do pleito cautelar. É o relatório, senhor diretor. Gostaria de informar que temos sustentações orais. Vamos chamar a primeira sustentação oral pelo representante da Bracel, senhor Bernardo Ramos. Diretores, muito obrigado pela oportunidade. A Bracel, eu gostaria de começar com uma breve reflexão. É razoável declarar em um leilão a necessidade de compra de energia para, pouco tempo depois, semanas, devolver essa energia sobre a justificativa de que o mercado consumidor já não existia quando da realização do leilão? Ora, para que então comprar se já não tinha para quem vender? A Bracel entende que a utilização de migrações antigas, muito anteriores à declaração de necessidade de compra em leilões, ou de necessidade de recebimento em MCSDs, é um comportamento contraditório, que traz à tona a real motivação no uso dessas migrações, qual seja mitigar o problema de retração do mercado. É, no mínimo, curioso que a intensificação no uso de migrações tenha ocorrido justamente a partir do MCSD de março, início da pandemia. A ilustração clara de que o problema de sobrecontratação está associado à variação de mercado e não à migração de clientes ao mercado livre. É possível devolver energia em caso de sobrecontratação? Claro, faz parte da regra do jogo. O Decreto 5.163 estabelece os critérios objetivos sobre essa questão, a regra para migração, a regra para variação de mercado. E lá, limita em 4% as reduções por variação de mercado. Agora, não faz parte da regra do jogo utilizar migrações para resolver variações de mercado, não respeitando o limite de 4% constante no decreto. Na visão da Abracel, a prerrogativa para redução de CCARs em função de migração pressupõe, primeiro, que os mecanismos de gestão de portfólios estejam sendo utilizados de forma correta. E, segundo, para a finalidade que foram criados, sem desvio de função, o uso de migrações para resolver problema de variação de mercado é desvio de finalidade. E aí, conforme bem apontado pela Procuradoria da ANEL, os agentes devem saber de antemão quais as regras regulatórias incidirão sobre seus negócios. Alterações em regras e procedimentos devem ser adotadas a partir de sua vigência, sem aplicação retroativa. E assim, em linha com a orientação da própria área técnica, é essencial que o CCAR sejam passíveis de redução conforme o PDC vigente à época da realização dos respectivos leilões. Esse é um aspecto central para a previsibilidade regulatória e segurança jurídica. E aqui, diretores, não se contesta a regra antiga, tampouco a regra nova. O ponto de atenção diz respeito ao fato de a regra de transição ter ressuscitado direitos que já haviam decaído, e que vão em sentido contrário ao que foi discutido na consulta pública. A ANEL abriu e concluiu a CP sobre esse tema na direção correta de restringir a possibilidade de redução dos CCARs, não ampliá-las, em razão das diversas outras medidas disponíveis para a gestão de portfólio de contratação dos CCARs. Então, diretores, é a aplicação da regra de transição que criou uma situação inadequada, na qual a distribuidora pode assinar um contrato de energia hoje e, no segundo seguinte, cancelá-lo com migrações ocorridas há dois anos, por exemplo. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de aplicação dos PDCs vigentes à época de cada leilão. Por fim, ressaltamos que o mercado livre, em especial os comercializadores, tem buscado dar uma importante contribuição para o desenvolvimento do setor. A participação do segmento nos leilões de energia existente tem sido fundamental para ampliar a competição e reduzir preços e tarifas. Além disso, temos feito um grande esforço durante a pandemia para preservar o bom funcionamento do mercado, sempre em respeito aos contratos e com base nos dispostos na regulamentação. É assim que somos capazes de corretamente precificar e assumir riscos, contribuindo com liquidez e robustez para o bom funcionamento do setor. Então, em suma, diretores, a Abracel requer que, um, prevaleça o PDC vigente à época de cada leilão e, dois, que seja respeitada a regra constante do Decreto 5.163, que limita em 4% as reduções por variação de mercado, sem uso de migrações para essa finalidade, porque, com isso, se evita um claro desvio de função. Agradeço mais uma vez, era isso que tínhamos para apresentar. Muito obrigado. Gostaria de pedir que a parte técnica colocasse o segundo vídeo de sustentação oral do representante da Capitália Energia Comercializadora, o senhor Rafael Gomes da Silva. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o diretor relator, o diretor geral, demais membros dessa diretoria, doutor procurador geral, o presente requerimento administrativo trata da utilização do MCSD mensal previsto no inciso 1º do artigo 29, década 2ª e 3ª. As requerentes desse procedimento são 12 empresas vendedoras nos leilões do 18º, 20º e 21º leilão de energia existentes, empresas idôneas, empresas sem qualquer histórico de inadimplência e reconhecidas no mercado. Em relação ao contexto do presente requerimento, ele remonta ao início da pandemia do Covid-19. Como todos nós sabemos, com a redução drástica na atividade econômica brasileira, diversas distribuidoras vieram a requerer redução de CCARs por meios de notificações alegando, caso por tudo, força maior. Essas alegações e esses pleitos não foram atendidos e, ato seguinte, as distribuidoras iniciaram um processo de redução de seus contratos, de seus CCARs utilizando a premissa do exercício 1º do artigo 29, que trata do INSSD de energia existente decorrente de imigração de consumidores potencialmente livres. A questão aqui, o desvio de finalidade, todo o fundamento do presente requerimento, se dá por questão de que, na verdade, como será visto, a redução desses CCARs não foi feita por migrações, mas sim por variações de mercado. E a variação de mercado, ela encontra uma limitação de 4% ao ano e está prevista não no inciso 1º do artigo 29 do decreto 2º.3, mas sim no inciso 2º do artigo 29 desse decreto. Para exemplificar a questão de uma maneira gráfica, a regra anterior do submódulo 8.1, dos procedimentos de comercialização, determina que a distribuidora tem o direito de realizar a redução de seus CCARs por questões de imigração de consumidor, desde a saída do consumidor até a eventual declaração de necessidade no leilão futuro. Essa regra, que foi considerada muito flexível e mais abrangente pela CRM e pela própria CCE, deu aso para o início de uma consulta pública, teve como objetivo reduzir esse prazo, teve como objetivo tornar menos flexível a regra em relação às distribuidoras. Pois bem, após a consulta pública, a versão 5.0 do submódulo 8.1 determinou que agora a distribuidora tem o direito de utilizar migrações desde a saída do consumidor, que é o início do seu direito, até o último processamento do ICSD mensal do mesmo ano de saída do consumidor. Ou seja, um direito que poderia perdurar por dois, três anos, ele passou a ter a vigência de apenas um ano, ou no máximo 13 meses. Vamos imaginar que um consumidor ele venha a migrar para o ambiente livre no final de 2020, em dezembro, após o último processamento do ICSD do ano de 2020. Então, a distribuidora pode normalmente utilizar essa migração de 2020 ao longo de 2021 até o último processamento do mecanismo. Bom, em suma, não se está aqui para discutir a regra antiga, que é a versão 4.0 do submódulo 8.1 ou a regra 9. O que está aqui para se discutir é uma regra ilegal ou uma interpretação ilegal e que afronta diretamente o que está previsto no artigo 29 do decreto 163. Não se trata aqui de razoabilidade, não se trata aqui de uma lacuna jurídica, se trata de um despacho da ANEL 2626, que declarou a vigência da versão 5.0 do submódulo 8.1 que, infelizmente, trouxe uma regra de transição entre aspas, regra essa que não se coadula e não se compatibiliza com a regra anterior, não se compatibiliza com a regra nova e que afronta literalmente, expressamente, a regra do decreto 163. Bom, quando entrou em vigor o despacho 2626, que foi em setembro de 2019, ele declarou, ao mesmo tempo, a vigência imediata da nova regra do PDC, da qual ninguém discute, e estabeleceu, nesse mesmo despacho, uma regra de transição. Qual era essa regra de transição? De que as distribuidoras, naquele momento, poderiam utilizar qualquer migração para poder fundamentar uma redução de uma utilização de MCSD até o final do ano 2020. E o que que isso acabou redundando? Vamos aqui a um exemplo clássico que aconteceu, um exemplo concreto. Uma determinada distribuidora que declarou necessidade no 21º leilão, e essa declaração de necessidade no 21º leilão, ela ocorreu entre os dias 12 e 22 de novembro de 2019, ela, em março, abril, e maio de 2020, ela reduziu 15 megas médios somente de um vendedor desse leilão, utilizando migrações anteriores até a sua declaração de necessidade no 20º leilão. Então, conforme vemos aqui no gráfico, ela declarou necessidade no 20º leilão, ela recebeu, aqui não está no gráfico, mas ela recebeu energia em outros MCSDs ao longo de 2020, declarou necessidade no 21º leilão, e, pasmem, ela simplesmente reduziu a totalidade dessas migrações, reduziu a totalidade de seus contratos por meio desse MCSD, quando, na verdade, ela somente poderia ter utilizado a migração 4, que é a migração que aconteceu no próprio ano de 2020, após a sua declaração de necessidade no 21º leilão. Essa teria sido a conduta correta. Então, nesse exemplo concreto específico, de uma redução de 15 MB, somente mais ou menos 5 MB poderiam efetivamente ter sido reduzidos se fôssemos e devemos utilizar a regra constante do decreto com E3 e a regra vigente do submódulo 8.1 do expediente. Bom, uma síntese dos argumentos jurídicos, basicamente, nós temos que, para o 18º e 20º leilões, deve ser aplicada a versão 4.0 do submódulo 8.1, que é a regra vigente na data dos leilões. Para o 21º leilão, que ocorreu no início de dezembro de 2019, ou seja, já na vigência da versão 5.0, deve ser utilizado o PDC vigente. Não se discute aqui os PDCs. Se discute uma norma de transição que deu o pseudo direito às distribuidoras de utilizar qualquer migração até o final do ano que vem. essa segurança jurídica de estabilidade regulatória está expresso e está no requerimento administrativo que nós juntamos, do voto do Dr. Pettoni, que na época era relator da matéria, na própria alteração da versão 3.0 para 4.0 desse mesmo submódulo 8.1. Bom, qual é a legalidade de aplicação da regra de transição? Ela simplesmente é mais abrangente do que a regra anterior e mais abrangente que a regra nova e simplesmente ela afronta diretamente mais precisamente o prédio 2º do inciso 1º do artigo 29 do decreto 163. Por quê? Porque o inciso 1º do prédio 2º do artigo 29 ele estabelece que por ser muito drástico o MCSD por migrações é o último mecanismo que pode ser utilizado para as distribuidoras e nesse caso essa regra de transição permite que as distribuidoras simplesmente utilizem migrações anteriores anteriores a declarações em outros leilões e anteriores a recebimento de contratos em outros MCSDs. Ou seja, ele cria uma desresponsabilização absoluta da distribuidora. A distribuidora ela pode simplesmente ter declarado a necessidade de uma forma errónea pode simplesmente ter recebido MCSDs e tudo isso não são travas tudo isso não seriam marcos para que a distribuidora não pudesse mais utilizar migrações anteriores. Bom, em relação ao 21º leilão a questão é ainda mais simples porque o que se discute é a aplicação da regra nova e a regra vigente de acordo com o despacho 2626 a versão 8.1 dos PD6 estava vigente desde a data desde setembro de 2019 portanto essa regra deve ser esse ato contraditório esse ato com desvisualidade na verdade ele é confessado num trecho uma correspondência da BRAD juntada nesse processo onde ela diz que não há dúvida de que diversos agentes distribuidores a partir da publicação do despacho 2626 tomaram decisões acreditando na estabilidade regulatória e principalmente na validade do expresso em equipe preceito normativo dentre tais decisões podemos exemplificar a participação ou não no último MSSD 2019 no ano 1 de 2019 e no ano de 2020 ou seja doutores diretores o que a BRAD está a dizer é que as distribuidoras utilizaram o preceito de um despacho 2626 que é contrário aos preceitos da consulta pública que jamais foi discutido na consulta pública essa regra de transição que permitiu qualquer tipo de imigração nunca jamais foi discutido na consulta pública e é contrário a versão vigente a versão anterior e principalmente afronta o artigo 29 do decreto 163 mais precisamente seu parágrafo 2º e 1º então não há qualquer estabilidade regulatória nenhum direito a ser protegido da distribuidora é só utilizar uma interpretação do despacho absolutamente às margens do que diz o decreto importante também ressaltar que o pleito foi o requerimento administrativo ele foi integralmente corroborado corroborado por diversos geradores dentre eles o DME a Celeste e a Eletronorte que chegou a citar o valor que foi impactado em mais de quase 11 milhões de reais por fim os requerentes acreditam que a gestão reguladora vai dar provimento integral ao presente requerimento de maneira que afaste a regra de transição prevista no espaço de 2016 aplicando a versão vigente do submódulo 8.1 para o 18º e 20º leilões o que significa a versão 4.0 e aplica a versão 5.0 para o 21º leilão também faz parte do pedido constante do requerimento que seja realizada a fiscalização e a escrutínio em relação à utilização do MCSD pelas distribuidoras de maneira que não seja aceita nenhuma migração anterior ao recebimento de contratos noutros em MCSD e ou declarações de necessidade em leilões agradeço a disponibilidade dos senhores bom dia a todos muito obrigado para a próxima sustentação oral gostaria que a técnica colocasse o vídeo enviado pela pelo conselho de consumidores da Coppel na pessoa do senhor Ricardo Vidnich bom dia cumprimentando o nobre diretor relator doutor Efraim Cruz estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria aos colaboradores da ANEL e aos internautas nossa competência legal advém da lei 8.631 e olhamos por três questões básicas qualidade da energia modicidade tarifária e adequados serviços prestados ao consumidor final representamos principalmente no Paraná 4 milhões e 700 mil consumidores com a recessão econômica advinda da pandemia tivemos uma significativa redução na carga apresentada apresentada por esse gráfico onde os meses de abril e maio são os mais significativos algo como 20% de queda mas mas hoje os níveis continuam em média 12% abaixo dos anteriores à pandemia os reservatórios em função de chuvas e de queda do consumo estão nos níveis mais elevados dos últimos seis anos nossa tarifa tem na sua composição o item mais significativo energia energia representa 45% da tarifa portanto qualquer alteração dos montantes contratados neste item são significativos para os consumidores de energia elétrica como que é comprada essa energia através de contratos de energia regulada nos leilões e o decreto 5.163 já prevê desde a sua concepção no artigo 29 que existe a possibilidade de redução de até 4% ao ano no volume contratado por variações de mercado no decreto 10.350 da pandemia foi incluído uma linha de número 6 no parágrafo 7º do artigo 3º do decreto 5.164 onde prevê que a redução de carga decorrente da pandemia será reconhecida como sobrecontratação involuntária e isso pressupõe que alguém pague essa conta e quem vai pagar a conta é o consumidor de energia elétrica portanto qualquer ação que a distribuidora faça na redução deve ser estimulada por esta diretoria e aplaudida pelos consumidores de energia elétrica solicitamos portanto senhores diretores que os decretos sejam cumpridos e que os consumidores cativos sejam protegidos e que não tenham que pagar contas adicionais por terem que reduzir o seu consumo frente a pandemia muito obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia de trabalho gostaria de solicitar que fosse apresentada o último pedido de sustentação oral do representante da energia energia o senhor rafael licurgo a técnica por favor senhores diretores senhoras e senhores demais servidores que assistem a essa reunião da diretoria colegiada da NEL bom dia falo a respeito do processo 48500 002483 de 2020 o item 9 da pauta nunca de mais que lembrarmos que se trata nesse caso do simples exame de um pedido cautelar formulado pelas comercializadoras de energia elétrica visando a suspensão dos efeitos do espaço 2626 de 2019 obviamente excelências no exame desse pedido cautelar faz-se necessário simplesmente comprovar se existe ou não os chamados de periculo em mora e o fumo dos moniores o periculo em mora nesse processo ele claramente não existe ele não existe por alguns motivos o primeiro deles é o fato simples fato do despacho 2626 de 2019 ter sido publicado no diário oficial da união no dia 24 de setembro de 2019 ou seja estamos falando aqui de uma norma editada pela anel seguindo todos os seus procedimentos editada há mais de praticamente um ano há 11 meses valendo notar que nenhuma comercializadora nenhuma parte interessada aliás interpôs qualquer recurso quando a publicação desse espaço então nós estamos falando aqui de uma norma que já está em vigor há praticamente um ano não havendo razão diante do princípio da legalidade dos atos administrativos de cautelarmente suspendendo a sua validade vale notar ainda para além do fato de não ter havido qualquer recurso de qualquer interessado durante o processo administrativo que ensejou o despacho 2626-2019 é que esse despacho de fato foi aplicado e foi aplicado nos primeiros meses do ano de 2020 enquanto coincidentemente o valor do PLD no mercado de curto prazo estava relativamente alto ou seja enquanto o valor do PLD estava relativamente alto todas as partes envolvidas e afetadas pelo despacho 2626-2019 estavam convortáveis entretanto logo após o impacto da covid-19 da pandemia covid-19 no consumo de energia e consequentemente na redução do preço do PLD no mercado de curto prazo as comercializadoras de energia elétrica repentinamente se descontentaram com relação a regra de transição prevista nesse despacho já isso senhores diretores é possível entrever que o que fundamenta a pretensão das comercializadoras é simplesmente o valor do PLD ou seja estavam contentes e conformadas com a regra de transição do despacho 2626-2019 enquanto o valor do PLD eles eram atrativos quando o valor do PLD deixou de ser atrativo elas se resignaram com relação ao despacho e aí obviamente encontraram os fundamentos jurídicos para tentar infirmar essa norma de anel o que se vê portanto é que novamente o perigo em mora não existe e não existe porque enquanto o despacho era favorável aos comercializadores elas aceitaram a vigência e a validade desse despacho e só se descontentaram com relação a ele quando o valor do PLD se tornou desinteressante o outro requisito senhores diretores do perigo do Fundo de Boniúris também não está presente e não está presente num primeiro momento porque o contrato o CCAR firmado entre as partes prevém expressamente a possibilidade de haver a redução dos montantes contratados e prevém mais prevém a inexistência de direito adquirido as normas regulamentares da anel então quando da assinatura dos CCAR todas as partes envolvidas estavam cientes de que aquelas normas editadas pela anel poderiam ser no futuro alteradas e não sendo normas de conteúdo econômico poderiam ser alteradas no curso dos CCAR vale notar excelências que conforme estabelece o artigo 24 da lei de introdução ao direito brasileiro e aqui eu peço venas para para lê-lo a revisão na esfera administrativa quanto a validade de ato contato ajuste processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época sendo vedado que com base em mudança posterior de orientação geral se declarem inválidas situações plenamente constituídas senhores diretores as distribuidoras de energia elétrica após a edição do despacho 2626 tomaram diversas medidas tomaram diversas decisões com base na confiança de que essa norma seria era válida e seria mantida válida a participação no leilão de energia existente de dezembro ou mesmo a escolha dos montantes a serem reduzidos nos MCSDs de 2020 foram feitas com base na presunção de validade do ato administrativo do anel com base na presunção de validade do despacho 2626 de 2019 alterar invalidar o despacho 2626 de 2019 e afetar as situações já concretizadas porque aquela aqui a participação ou não do leilão de energia existente de 2019 assim como a escolha dos montantes a serem reduzidos nos MCSDs de 2020 essas escolhas foram feitas com base na convicção de que a norma prevista no artigo no despacho 2626 de 2019 da NEL seria válida invalidar o despacho e consequentemente as decisões e os atos concretizados sobre a vigência do despacho 2626 afetará diretamente e violará diretamente o artigo 24 da lei de introdução ao direito brasileiro e aqui não se fala aqui não se trata simplesmente de uma de uma alegação em abstrato nós estamos falando aqui de uma alegação em concreto e isso fica comprovado senhores diretores com a nota técnica 62 de 2020 da SRM e por que isso? porque a nota técnica 62 de 2020 da SRM afirma expressamente que a maioria que a quase totalidade das destruidores envolvidas na questão do despacho 2626 de 2019 poderiam ter escolhido outros montantes a serem reduzidos nos MCSDs de 2020 que não aqueles que tinham fundamento do despacho 2626 que não necessariamente tinham relação com a migração para o assédio dos seus consumidores livres e potencialmente livres ou seja aquela distribuidora que com base no despacho 2626 escolheu determinado montante a ser reduzido nos MCSDs de 2020 o fizeram na crença de que o despacho 2626 de 2019 era válido desfazia agora o despacho 2626 anular preventivamente cautelarmente o despacho 2626 para impedir que essas reduções tivessem sido feitas prejudicará de forma concreta as distribuidoras porque se elas soubessem que esse despacho não era válido ou não seria válido elas teriam escolhido outros montantes que poderiam ter sido da mesma forma reduzidos por fim o que se tem é exatamente isso o que se tem caso se admita a anulação do despacho 2626 de 2019 haverá uma violação direta expressa ao artigo 24 da lei de introdução ao direito brasileiro e eu peço venha novamente para encerrar a minha sustentação oral relendo o que diz o artigo 24 a revisão nas esferas administrativas quanto a validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época sendo vedado sendo vedado que com base em mudança posterior de orientação geral se declarem inválidas situações plenamente constituídas por isso motivo senhores diretores as concessionárias distribuição de energia elétrica pedem que seja indeferido o pedido de tutela cautelar formulada pelas comercializadoras muito obrigado bom dia bom trabalho a todos bom agradecemos imensamente a sustentação oral promovida pelo representante da Bracel o Bernardo pelo representante da Capitale o Rafael Gomes da Silva pelo representante do Conselho de Consumidores da Coppel Ricardo Vidinich e agora pelo representante da Neo Energia doutor Rafael Licur passa a palavra a procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator agradeço a todas as sustentações orais trazidas aqui a esta sessão a procuradoria se manifestou no presente caso por meio do parecer número 168 2020 por meio desse parecer a procuradoria deixou bastante claro que os efeitos da pandemia do covid-19 são absolutamente relevantes para a análise do caso já que a redução dos CCRs pelas distribuidoras elas não estão condicionadas a qualquer motivação mas apenas a critérios objetivos que são estabelecidos nos procedimentos de comercialização no parecer ao traçarmos a necessidade de observância da aplicação das normas no tempo e da segurança jurídica nós opinamos pelo deferimento parcial do requerimento de iniciativa apenas para declarar que a versão 4.0 do módulo do submódulo 8.1 dos procedimentos de comercialização ela deve regular a descontratação dos CCRs decorrentes do 18º e 20º leilão de energia de reserva e que a regra de transição disposta no despacho 26-26-2019 por sua vez ela deve regular a descontratação dos CCRs decorrentes do 21º leilão que foi posterior ao despacho nos exatos termos do quanto proposto pela nota técnica número 62-2020 da SRM senhores diretores agradecer o doutor Bernardo da Bracel o doutor Rafael da Capitália o doutor Ricardo Vitniche do Conselho de Consumidores da Coppel e o doutor Rafael da Neo Energia e também o nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo pelas ponderações ora feitas e percutidas no parecer que integra o bojo desse processo trata-se de requerimento apresentado pelas interessadas que comercializaram energia no 18º 20º e 21º leilão de energia existente e tiveram os montantes reduzidos pelas distribuidoras nos MCSDs mensais realizados nos meses de março e abril de 2020 preliminarmente cumpre explicar que a possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da 9784 de 99 e da lei dos processos administrativos podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação ainda sob a vigência do código do processo civil a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo judicial se aplicavam supletivamente ao processo administrativo seguindo a questão do perículo imora a fumaça do bom direito e a reversibilidade da decisão por sua vez com a aprovação de 2015 foi solicitada a aplicação do regulamento processual civil de forma suplementar ao rito dos processos administrativos diante do exposto em resumo dos requisitos autorizadores da concessão da cautelar que são o perículo imora a fumaça do bom direito e a reversibilidade da decisão em convenção sumária limito-me neste momento a analisar a presença simultânea desses requisitos em suma as requerentes alegaram que houve a utilização indevida pelas distribuidoras do MCSD mensal com redução de montantes contratados em decorrência de outros fatores que não a migração de consumidores para o ambiente livre também sustenta o que o despacho 2006-2006 de 2019 repristinou direitos já decaídos da distribuidora criando situação ilegal e em latente contradição aos princípios da motivação razoabilidade proporcionalidade e finalidade em sede cautelar as requerentes solicitaram a imediata e preventiva suspensão dos efeitos da contabilização do MCSD de energia existente realizada com base nas reduções dos montantes CCAR do 18º 20º e no 2º leilão de energia cujo fundamento seja a migração de consumidores para o ACR também requereram que a ANEL determine cautelamente a imediata e preventiva suspensão dos efeitos de contabilização do MCSD de energia existente em andamento e futuras realizadas ou a serem realizadas com base nas reduções de montantes do CCAR objeto do 18º 20º e 21º leilão de energia existente com fundamento seja a migração de consumidores para o ACR desta feita com fundamento do seu pedido cautelar em tópico específico do seu requerimento denominado pedido de providência de natureza cautelar as requerentes alegaram que restaria configurado o perigo na demora em decorrência da redução das receitas relativa ao CCAR que seria inesperada e colocaria em risco a continuidade de sua atividade da seguinte forma aí é que cita o ambiente no qual estabelece o perigo em mora as interessadas também afirmaram que no caso de não concedida a medida cautelar a hora requerida os CCAR seriam efetivamente reduzidos de maneira irrevogável e irretratável sem possibilidade de retorno do status coante para tanto serve das premissas 3.14 e 3.15 do procedimento de comercialização que tratam do MCSD aqui eu trago as premissas a cessão e a redução são irrevogáveis e irretratáveis tendo reflexo e validade por todo o período da vigência remanescente a respeito da alegada perda de receita destaque os CCAR celebrados pelas interessadas em decorrência dos leilões de energia existente foram concebidos contendo a possibilidade de redução pelas distribuidoras de energia adquirida total ou parcialmente em consonância com os termos do artigo 29 inciso 1º do decreto 5.163 de 2014 assim não há que se falar em súbita inesperada redução de receita visto que era de conhecimento quando da participação dos certames que essa redução dos montantes contratados era uma possibilidade no mais não obstante a alegação de que a redução do faturamento do CCAR poderia comprometer os caixos da recorrente não restou comprovado nos autos do processo que a redução dos montantes contratados colocaria em risco a saúde financeira das comercializadoras de modo que tal argumento deve ser afastado quanto a alegada impossibilidade do retorno ao status quo antes explico que após análise do mérito do requerimento interposto naturalmente mais profunda e que não se compatibiliza com a urgência solicitada pelas requerentes caso sejam identificados elementos que comprovem a procedência das alegações de mérito é possível solicitar a recontabilização dos contratos reduzidos nos mencionados MCSDs revertendo-se eventuais efeitos negativos percebidos pelas comercializadoras assim remetendo a alegação de que a redução dos montantes contratados se daria de maneira irrevogável e retratável cumpre notar que esse dispositivo é válido caso os argumentos de mérito suscitados restem improcedentes por óbvio caso seja identificado e eventual a ilegalidade desvio de finalidade ou qualquer irregularidade nos procedimentos de comercialização referentes aos MCSDs realizados poderá a agência determinar o reestabelecimento integral dos montantes comercializados esse entendimento encontra respaldo inclusive na própria manifestação apresentada pelos requerentes quando afirma que não havia prejuízo das distribuidoras no deferimento a cautelar pois caso seja necessário a ANEL poderia garantir o retorno dos valores pagos nos termos do CCAR filmado isso afirmação das requerentes assim diante do exposto entando que não merecem proceder os argumentos sustentados quanto ao procedimento no caso em tela dos requisitos de perigo da demora diante disso restando evidenciada ausência do perigo da demora preencime-se de adentrar ao mérito da questão para análise da presença da fumaça do bom direito e da reversibilidade da decisão já que não se verifica ou simultaneamente os pressupostos para admissão da medida cautelar da presente análise então senhores diretores como já dito também pelo doutor procurador e também na sustentação da própria neoenergia não se configura que a qual eu me associo não se configura que a questão nem do perigo da demora muito menos da fumaça do bom direito tendo em vista tratasse de cláusulas objetivas do contrato o que se discute ora no processo ele naturalmente será enfrentado no processo de mérito que será analisado pela SRM no âmbito de concessão de medidas cautelares eu não vislumbro nem vislumbrei algo pertinente a concessão de tal medida diante do exposto do que consta no processo 48.524-83 de 2020 traço 24 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas comercializadoras capital e energia comercializadora comerc comercializadora de energia elétrica delta comercializadora de energia trade beta comercializadora de energia SA del comercializadora átimo comercializadora de energia limitada matrix comercializadora de energia limitada máxima energia comercializadora limitada minerva comercializadora de energia limitada prime energia comercializadora de energia Eireli e estima energia limitada com vista à alteração dos efeitos das contabilizações do mecanismo de compensação de sobras e déficits MCSD de energia existente. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu estou impedido nesse processo, diretores. Voto com o relator. Também acompanho a proposta de voto do diretor relator, o Efraim Cruz. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do Anel, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e negar aprovimento ao pedido de medida cautelar interposto pelas comercializadoras citadas, com vista à alteração dos efeitos da contabilização do MCSD de energia existente. Senhores diretores, proponho a gente fazer uma pausa agora e retomar a reunião às 14h30. Doutor André, acato com louvor, porque hoje é aniversário da minha filha Amanda e eu tenho que almoçar com ela agora. Então, transmita os nossos efusivos. Parabéns à sua filha Amanda. Um abraço. Suspender aqui a 32ª reunião pública e retomaremos às 14h30. Maravilhoso! Obrigado! Obrigado.